Isso, faça o registro biométrico e observe a presença, foi computado. Suspendo os trabalhos para entendimento. E solicita sua subscrição. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento, aí as pessoas que eu for falando o nome podem se ocupar aqui da mesa, tomar assento à mesa, os seguintes convidados. Vadiunalva Barbosa dos Santos Caldas, representante dos Ciganos na Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais e no Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial de Minas Gerais. Leonardo Costa, representante da etnia RUM. Elenice Baeté, do Instituto Centro de Educação Eloy Ferreira da Silva, Sedefes. Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão da Pastoral da Terra. Cheguei, guerreiro. Clever Machado, coordenador das Políticas de Promoção de Igualdade Racial, da CEDESI. Aplausos. Só para tomar mais um. Aqui ela é minha. Só mais. Não vai caber defessoria. Falta defessoria e ministério público. Não cabe, não é? Então, doutor Edmundo Antônio Dias Neto, representando o Ministério Público Federal. E a medida das falas, ainda falta para compor a mesa aqui, a doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre, que veio falar em nome da Defensoria Pública, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivo e Socioambientais. A senhora depois vem para a mesa para fazer a sua fala, assim que a gente for encaminhando aqui com a audiência. A deputada Leninha vem acompanhar a gente. A audiência está em uma outra atividade, por isso a cadeira dela está aqui garantida, porque ela está do nosso lado presidindo juntas essa audiência. E tem uma outra pessoa também que vai fazer fala aqui na mesa, que é o Pedro Américo, vereador de Conselheiro Lafayette. Salve aí, bem-vindo à casa, vereador. Na qualidade de coautora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as suas considerações iniciais. Bem-vindo a todos a essa casa. Acho que é a primeira vez na história que a gente tem povos indígenas protagonizando uma audiência pública aqui nessa casa. Então, sejam todos bem-vindos. Povos ciganos. Povos indígenas. Eu falei indígena? Nossa, desculpe aí. Os povos indígenas. Os povos ciganos. Gente, corta aí. Os povos ciganos presentes aqui na casa. Porque, de fato, há alguns anos eu venho acompanhando as demandas. Eu moro em Ribeirão das Neves e, durante o tempo que eu estive na Secretaria de Educação, o grande desafio era garantir vaga nas escolas para as crianças ciganas. E isso porque é o mínimo que a gente estava reivindicando no município, que era a garantia de acesso a um serviço fundamental previsto na Constituição, com lei que garante, mas tinha sempre uma dificuldade de reconhecer os povos como parte da cidade. E, depois, a gente enfrentou também vários desafios com acesso à saúde, que é a mesma coisa que aconteceu com a educação, que é a falta de comprovante de endereço. E, depois dessa luta toda, a gente conseguiu até uma portaria que resguardava os profissionais de saúde e de educação para receber os ciganos sem comprovante de endereço, mas que simplesmente passasse pelo CRAS e já tivesse uma declaração. Todo esse arranjo, gente, que nós fizemos para garantir direitos básicos, a gente precisa trazer como algo de denúncia ainda. Não precisa declaração de CRAS, não precisa declaração de vizinhança. Está previsto em lei o direito de ter acesso a serviços mínimos que todo e qualquer morador de uma cidade tem, que é de ir e vir, que é de frequentar a escola. Em qualquer momento em que ele chegar, esse aluno tem que ser recebido. E, na saúde, é algo que a gente ainda vem percebendo que os profissionais de saúde ainda têm muito preconceito em relação aos povos ciganos. Então, é importante vocês estarem aqui na casa também, trazendo as denúncias, as reivindicações, mas também rompendo com a invisibilidade. Quando a gente é invisível na sociedade, a gente não é contado, a gente não é visto, a gente não é reconhecido. Então, por isso, estar aqui nessa casa hoje é uma conquista, e uma conquista que não será a única, porque a gente vai trabalhar conjuntamente aqui com outros colegas para que os serviços mínimos estejam à disposição dos povos ciganos, seja ele de qual etnia que for, em qual município estiver. Sei que aqui tem algumas cidades que os povos ciganos estão representando, e tem um grande desafio, que é o poder local, de como as prefeituras e o poder legislativo local agem também no sentido de garantir que essas políticas cheguem até os povos ciganos. todo o esforço em construir nacionalmente uma política de desenvolvimento sustentável para os povos não significa que isso vai ser efetivado no município, se não tiver esse esforço de quem está próximo do cidadão, próximo das pessoas, no esforço de atendê-los. E um outro, queria já fechar, que a gente tem muito para ouvir, tem especialistas aqui na mesa, Ministério Público, Defensoria se manifestando, mas é algo grave também que o conflito fundiário, que é histórico no nosso Estado, um Estado controlado ainda pela mineração, controlado pelo agronegócio, controlado pela especulação imobiliária, continua a não reconhecer o direito que os ciganos têm da itinerância, de viverem em lugares em que eles possam mudar e voltar e que esse município reconheça que precisa ter uma área pública que receba esses povos itinerantes. E, se eles quiserem, se por uma opção deixarem de ser itinerantes, que é também responsabilidade do município garantir que eles tenham e possam viver as suas tradições no território, sem um conflito fundiário invisibilizado e não reconhecido, até mesmo pelo judiciário. O grande desafio e o questionamento que a gente vive nesses últimos anos é de o próprio judiciário também fechar os olhos para garantir o direito dessa tradição. Ser ou não ser itinerante não retira do Estado o seu papel de garantir que esses povos tenham moradia e que a moradia seja da forma que eles escolherem. Então, vamos ouvir... Abra para você. Passo a palavra para a deputada Leninha para as suas considerações iniciais. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham também pela TV Assembleia. na condição de presidente desta comissão, nós não poderíamos negar uma solicitação. E, como a deputada André já disse, é fundamental que vocês ocupem este espaço do parlamento, porque só assim a gente se faz ouvir. E uma coisa muito interessante, que vocês são tratados muito de forma genérica. Eu aprendi que vocês não são um só povo. É um povo, mas tem três tipos de etnia, não sei se é simpótico, pelo menos isso. E aqui em Minas Gerais é um pouco isso. Eu estava entrando e a pessoa perguntou assim, mas quem deve cuidar? Eu falei, primeiro, porque eles não são iguais. Dentro deles também tem uma diversidade, tem a forma de vida. Então, a primeira coisa é a gente sair desse preconceito que a gente foi criado, porque foi isso. Lá no interior, eu ouvi muitas vezes, falava assim, chegaram os ciganos, guarda tudo aí. Não, chegaram os ciganos na cidade ou na região. Então, eu cresci ouvindo isso de vocês. Com certeza, muitas pessoas cresceram ouvindo isso. Uma injustiça, uma violência ao povo cigano. Então, estar aqui significa vocês também falarem o que vocês são, como vivem, e que vocês merecem todo o respeito, e, acima de tudo, que vocês merecem o cuidado do poder público, seja na prefeitura, seja no Estado, seja por uma política nacional. Então, vocês, com certeza, tem, André já falou, tem algum determinado tipo de grupo que é mais nômade ou outro, mais itinerante. Então, tem luta pelo território, tem luta pelo acesso à educação, à saúde. Enfim, que o Estado reconheça a forma de vida de cada um de vocês, de cada grupo desses, que o Estado reconheça e faça política. Essa visão preconceituosa sempre cercou todos nós. Por isso que é importante também a gente registrar, divulgar a fala de vocês, quando vocês participarem aqui do debate, para a gente entender, não só entender, mas divulgar isso e colocar na pauta. O fato de vocês, por exemplo, comporem a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, na minha avaliação, é importante, porque os povos tradicionais também desenvolvem aliança entre eles. Então, tanto o povo indígena, quilombola, o povo geraizeiro, todos os povos tradicionais veem também o povo cigano, num povo tradicional, e, mais do que isso, tem que lutar coletivamente nessa tradicionalidade para ter acesso à política pública. Eu sei que está tramitando o Senado um projeto do senador Paulo Paim. Ele cria o estatuto, lá no Senado, o estatuto do povo cigano, e busca garantir política pública específica para essa população. E aí fala que são uma média de 500 mil pessoas. O projeto já está aprovado em algumas comissões, vai estar em análise, ele vai passar pela Comissão de Direitos Humanos também do Senado, e é muito importante, segundo o senador, que seja um estatuto criado pelo povo cigano. Não é um estatuto criado por outros povos, mas pelo povo cigano. E o estatuto vai tratar de temas importantes, que nós estamos falando, que é a criação de espaço para discutir a questão da cultura, o modo de vida, e combater essa discriminação que o povo cigano vive. O texto ainda prevê a inclusão de cigano na política de atendimento ao SUS, significa garantir acesso de medicamento, planejamento familiar, acompanhamento pré-natal, amparar a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência. Então, são demandas que vocês carregam ao longo das suas histórias e que foram negadas ao longo dos anos pela política pública do Estado, que, de fato, fechou os olhos para um grupo de pessoas importantes e significativos para a composição do povo brasileiro. Então, por isso, é importante a gente também, aqui no Estado de Minas Gerais, garantir um processo de organização, mesmo com algumas diferenças, mas garantir um processo de organização para a luta, para a política pública. E a organização, não só no espaço do controle social, que é um componente fundamental para a cidadania desses povos. Então, espero que essa audiência não seja só mais uma audiência para ouvir, mas que vocês possam ajudar. E a gente aqui do Parlamento, junto com o Ministério Público, Defensoria, com todos aqueles que acompanham as pastorais, acompanham a luta do povo cigano, que a gente possa sair daqui com requerimentos, com pedido de providências bastante claros para a gente poder dar continuidade. Então, uma boa audiência a todos nós. Nós vamos ficar aqui para ouvi-los também, ouvir os convidados, mas ouvir também vocês, para a gente poder, ao final, verificar quais são os encaminhamentos que daremos para essa audiência. Muito obrigada, uma boa audiência para todos nós. E, desculpe o atraso, eu estava para fazer uma fala lá no plenário, porque era uma coisa importante de ontem à noite, mais um corte do governador Zema, no ensino superior em Minas Gerais, e eu não podia deixar passar em branco, eu fui lá para fazer a minha fala, para depois estar aqui novamente com vocês. Obrigada. Obrigada, deputado. Antes de começarmos a nossa fala, justificar que a ausência da Secretaria de Educação foi convidada para estar aqui, mas o Estado está aqui, pela CEDESI, então, ela justificou a ausência. Vamos começar ouvindo o Leonardo Costa, que é o representante da Etnia RON. Vamos combinar dez minutos de intervenção, e, quando estiver chegando próximo, eu aviso. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos. A princípio, a gente só tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, porque realmente é inédito, e agradecer ao governo e aos deputados, aos deputados que estão nos apoiando, e para que a gente fique sabendo que estamos muito felizes e muito confiantes. Eu queria pedir homenagem ao meu sogro, Hugo Caldeira, que é um lutador, foi um lutador dessa causa, e ele veio a falecer dia 19 agora, e, por infelicidade, foi erro médico. Ele chegou simplesmente com uma dor no estômago e deram uma injeção nele, teve uma convulsão, não souberam reverter o quadro, e ele veio a falecer. E, quando aconteceu isso, quando o médico veio trazer a resposta que ele veio a falecer, não sei por qual motivo, chamaram a polícia, e o helicóptero estava rodando em cima do hospital Felício Roxo, e várias viaturas da polícia militar começaram a passar em volta, dar volta no quarteirão do hospital. De repente, eu acho que devem ter ligado, ou não sei o porquê. Mas, mais uma vez, é o preconceito, é a discriminação, não sei por que o medo, ou porque eles têm a consciência que foi erro deles. Mas, meu sogro, Hugo Caldeira, era um grande lutador pela causa dos ciganos, pela causa dos povos tradicionais. Tem vários movimentos deles, com várias pessoas públicas, e tivemos uma grande perda, e é triste. É triste saber quando a gente perde uma pessoa, um antiquirido, por falha de um médico. É triste. Mas, vamos lá. eu sou o presidente da Federação Mineira dos Ciganos, dos povos tradicionais de Minas Gerais. A gente tem uma grande dificuldade em colocar a educação, o ensino médio, dentro dos povos ciganos. Somos muito discriminados nas escolas. Hoje, aproximadamente, 70% dos ciganos, da população de ciganos, eles são analfabetos, pelo fato de a criança, quando ela entra na escola, para tentar aprender, mas aí começa o preconceito, começa a discriminação. O diretor da escola, quando tem o conhecimento que aquela criança é de uma família cigana, o tratamento começa a ser diferente, os pais das demais crianças que estão na escola já começam a orientar os próprios filhos para não ficar tão perto das crianças ciganas, e, com isso, as crianças começam a se sentir um pouco afastadas, isoladas da sociedade. Acaba que as crianças não continuam na escola. E acabam que eles saem da escola. Onde que acontecem as crianças analfabetas, hoje que a gente tem pessoas que já são avós, tem grande família e é analfabeto. Então, a gente tem que parar com isso, a gente tem que mudar esse quadro. O que nós pedimos, sabemos que tem lei, mas o que nós pedimos é que a lei se cumpra, o que nós pedimos é que tenhamos o nosso espaço. Nós não queremos espaço de ninguém, a única coisa que nós queremos é o nosso espaço. Também ter chance, também ter oportunidade de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender a ser uma pessoa melhor mediante da sociedade. Temos que parar com isso, não aguentamos mais. Até quando nossas crianças não vão poder estudar? Até quando vai ser discriminado na rua? Eu falo por mim, mas eu falo pelo todo o povo cigano. Eu falo pelos nossos irmãos calons, porque, se as irmãs vão à rua, ao mercado, a comprar alguma coisa ou a trabalhar, pelo fato do vestimento, as pessoas começam a discriminar. Se entra dentro do mercado, o gerente orienta que tem que acompanhar aquela cigana, que, de repente, ela pode furtar alguma coisa dali. E, na realidade, não é isso. Ninguém está aqui para roubar nada de ninguém. Nós trabalhamos, mas precisamos ainda de oportunidade. Não adianta tentar ajudar, tirar a pobreza se não tiver uma oportunidade. Então, nós precisamos dessa oportunidade de ser respeitado, de ser um cidadão comum. Somos brasileiros, temos os nossos direitos de ir e vir. Não é pelo fato que fazemos parte de uma cultura cigana significa que nós somos inferior e, de modo algum, melhor do que ninguém. Pelo contrário, queremos igualdade. Queremos simplesmente a igualdade. E nós ficamos tristes, porque a luta não é de hoje, a luta é de muitos anos. E, graças a Deus, estamos tendo uma oportunidade, estamos sendo vistos, passando a ser vistos pela população, pelo governo. Temos também que agradecer, deixar bem claro o apoio que o governo federal, o apoio que estão nos dando, a dona Isabel em Brasília, o secretário em Brasília, que nos reunimos duas vezes e nos deu todo o apoio e fizeram um compromisso de nos ajudar e de nos apoiar. E, hoje, nós estamos aqui com deputados, com as deputadas e agradecemos muito, muito, e confiamos, confiamos que, nesse novo governo, confiamos com essas novas pessoas, se Deus abençoar, nossos projetos vão ter realmente, vamos conseguir finalizar, vamos conseguir concluir, porque, até hoje, nós tentamos, tentamos, mas não conseguimos. o que a deputada comentou sobre as escolas que têm que nos aceitar, aceitar os ciganos nas escolas. A princípio, isso é muito bom, mas as crianças, quando chegam na escola, quando não é respeitada da maneira necessária, elas não ficam, elas voltam. Então, o que, na verdade, o que nós precisamos é um espaço. Nós precisamos de um espaço onde as nossas crianças, as nossas crianças ciganas, calons, home, cities, eles podem ter os seus professores para que ninguém saia da escola, porque vai estar entre eles. Com isso, eles vão aprender a ler, eles vão aprender a escrever, aí sim, com um pouco mais de maturidade, quem sabe, passar por um outro estágio, por um outro nível. Mas, se isso não acontecer, se a gente não tiver o nosso espaço, a nossa escola, o nosso povo orientando, as coisas não acontecem, as coisas não caminham. Infelizmente, é assim. Então, a gente precisa começar do menor, a gente precisa começar daqueles que estão nascendo agora. Eu tenho netos, eu tenho filhos, e meus filhos estudaram até a segunda série, não conseguiram estudar mais, porque era muito preconceito, era muita chacota. Eu consegui estudar até a quinta série, não consegui estudar mais, porque era muita confusão, então, hoje em dia, a gente, se a população chamar os quilombolas e começar a falar palavras erradas na rua, eles têm a lei que protege eles, ninguém fala mais. Se começar a criticar um povo indígena, eles têm a lei que defende eles. Cadê as nossas leis? Cadê os nossos direitos? Por que até hoje as pessoas podem falar, gritar, xingar na rua, cigano, ladrão, cigano é isso, cigano é aquilo, e nada acontece? Até quando vai ser assim? Até quando a gente vai ter que se esconder da sociedade? Eu tive o prazer, há dois anos atrás, de trabalhar voluntariamente com o deputado Cabo Júlio, nesta casa, por dois anos, e foi uma experiência maravilhosa, porque fui bem tratado por todos, fui acolhido, e eu fiz uma amizade com ele particular, porque eu fazia parte da célula que ele tem dentro da casa dele. Então, assim, quando você vê que o tratamento com uma pessoa ou outra é diferenciada, isso nos dá mais força. E o que está acontecendo hoje com as duas deputadas nos apoiando, e isso faz que a gente realmente, a força aumenta dentro da gente, que a gente passe a acreditar que está mudando, algo diferente está acontecendo. Então, e por outro lado, nós somos muito discriminados pelo lado das autoridades policiais. Não falo que são todos, tenho vários amigos policiais, polícia militar, polícia civil, mas, infelizmente, nem todos estão preparados, têm a preparação, têm uma estrutura para tratar a gente como um cidadão comum, como um cidadão igual a todos. Porque, quando vários policiais têm o conhecimento que somos ciganos, o tratamento é diferente e o abuso de autoridade acontece. Isso é um grande problema. Obrigado por todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E é só registrar que o Leonardo, ele é presidente da Federação Mineira de Ciganos. Isso. Agora vamos ouvir a Vá de Nova Barbosa dos Santos Caldas, que está aqui representando os ciganos da comissão, representando os ciganos na Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais e no Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais. Dez minutinhos também. Ali dá para acompanhar, que aí já ajuda a gente a garantir a fala de todo mundo. Está certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a casa por ter nos recebido, porque quando nós pedimos, solicitamos essa audiência pública aqui pela Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesa do Povo Cigano, é porque a gente estava enfrentando uma luta. Nós enfrentamos luta de racismo institucional, preconceito, discriminação e violência contra o povo cigano. Existe lugar para o lixo nos municípios, mas para os povos ciganos não tem. Então, deputada Andréia, deputada Leninha, Celinho da Costa, outros deputados aqui que acompanham a mesa. Eu quero agradecer também a presença da doutora Ana Cláudia, doutor Edmundo, vereador Pedro Américo. Também nós temos aqui o Frei Gilvando e a doutora Lenice Baeta que tem nos acompanhado. Olha, gente, aqui a gente não está para falar bonito. Aqui eu tenho representantes de seis municípios aqui que estão com liminares nas costas. A nossa busca é por território, porque se a gente não tiver território, não tiver moradia, nós não temos educação, nós não temos saúde, nós não temos nada. A população da etnia Calom tem sofrido muito preconceito, muita perseguição. Então, quando eu pedi, eu solicitei essa audiência aqui, eu solicitei para fazer denúncias. E eu quero pedir a liberdade da casa que eu quero abrir uma denúncia contra o município de Ibirité, contra o município de Santa Bárbara, respeitando a nossa autoridade da Câmara de Vereadores aqui, o Pedro Américo, que nos ajuda através da Câmara, contra os gestores municipais, que são os prefeitos vereador, de Conselheiro Lafayette, Santa Bárbara, Ibirité. Nós temos também juiz de fora, também Pedro Leopoldo. Então, esses municípios, são os municípios, dentre outros municípios, é que estão sofrendo isso. Então, o que acontece? Nós vamos nos municípios, pedimos apoio, inclusive, principalmente, nesse município de Ibirité, eu me coloco de peito aberto em frente, abrindo essa denúncia, peço ao Ministério Público Federal, juntamente com a doutora Ana Cláudia, da Defensoria, que possa abrir um processo contra essas seis prefeituras. E peço também um termo de ajustamento de conduta dos municípios de Ibirité, Conselheiro Lafayette, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Bárbara e Juiz de Foro, para que as autoridades, os gestores desse município, assumam o compromisso de regularização dos territórios dos povos ciganos. Porque nós precisamos de descanso, nós precisamos de paz. Nós, em Ibirité, nós não temos, por enquanto, problema com a polícia. Mas, no início, nós tínhamos, sim. Mas, a partir do momento que a gente foi conversando, o meu esposo, que está aqui, que é liderança da Associação Estadual Cultural de Direito e Defesa do Povo Cigano, foi orientando a polícia militar de Ibirité, foi que as coisas foram se apaziguando. Mas eu também não poderia deixar de agradecer ao governo do Estado, deputadas, que está tendo uma parceria muito grande com a gente, na pessoa do senhor Cléber Machado e da senhora Carla Paiva. Tem atendido as demandas da associação, feito visitas técnicas nos acampamentos, tem buscado melhorias. Através disso, nós conseguimos cotas nas universidades para os povos ciganos. Ainda é um começo da luta. Então, eu peço à Casa, também como presidente da Conepi, que nós reunimos ontem na Conepi para a deliberação da planilha para o PPAG, e entregar essa planilha, e pedir o apoio da Casa com emendas parlamentares, porque nessas planilhas aqui estão envolvidos todos os povos ciganos, projetos, e melhoria também de infraestrutura. Também quero pedir, também, se a Casa possa nos ajudar, também, que nós reunimos, e nós, povos ciganos, entendemos que a gente precisa de projeto de lei específico para os povos ciganos. Nós precisamos de um projeto de lei de regularização territorial para os povos ciganos, específica para os povos ciganos. Porque a gente bate nessa tecla. Toda vez que a gente começa a fazer esse trabalho, ah, não tem lei para os ciganos, apesar que existe a Convenção 169, mas os ciganos são invisíveis e esbarram nisso. Pedimos, também, nessa Casa, que aprove, também, o Dia Estadual dos Ciganos para dar visibilidade às nossas lutas, para que o 24 de maio, todo ano, seja uma melhoria, um andamento com audiências públicas. Não falo trazendo problemas, que eu não quero trazer problemas aqui, mas sim soluções. Peço, também, que onde nós enfrentamos preconceito com as nossas vestimentas, as nossas mulheres, nós saímos para trabalhar, eu tenho, principalmente, da etnia Calon, dormem no posto de gasolina, não pode vestir, é uma roupa cigana, por quê? Porque tem preconceito. Então, eu peço que a Casa, ou quem for de responsabilidade, que nos ajude, também, com o projeto de lei da indumentária. Eu, mesmo, já sofri esse preconceito dentro do mercado central, eu estava numa reunião com os delegados da assistência social, e aproveitei para comprar uma matéria-prima para não fazer mercadoria de material de limpeza. O segurança, que também, deputada, deveria estar junto com a gente na igualdade racial, por ser da população negra, não estou falando mal, mas era para ele estar, olhar para ele, saber que nós somos iguais, ele veio e me cercou, junto com os delegados da assistência social, nessa época, e falou para mim sair do mercado central, porque ali não era de pedir. Aqui em Belo Horizonte, nesse momento, as meninas que estavam comigo, chamaram a atenção dele, o gerente veio e pediu desculpa. Aquilo me fez entender que tem que ter a lei da indumentária para todos os povos tradicionais. Tem que ter a lei de regularização territorial específica para os povos ciganos. O dia estadual dos ciganos precisa existir para que a cultura seja conhecida. Porque também, dentro do município de Ibirité, assim como de outros municípios, nós tentamos implantar o Conselho de Igualdade Racial, diz que a cultura cigana não favorece o município, que nós não somos ninguém. Então, o apelo que eu faço para essa casa agora, que, se a casa nos ajudar com emendas parlamentares, com emendas parlamentares, aí vai estar ajudando. Eu preço isso a todos os deputados que nos apoiem, que apoiem a CEDESI com emendas parlamentares, porque aí tem projetos para todos os povos tradicionais, principalmente para os povos ciganos, que nunca teve visibilidade e hoje está tendo no governo do Estado. No mais, eu tenho mais é que agradecer ao nosso querido e companheiro doutor Edmundo, doutor Ana Cláudia, que são os grandes defensores da causa, tem acompanhado essas lutas. E, doutor Edmundo, foi encaminhado para o seu e-mail um ofício, eu gostaria de te entregar pessoalmente, tá? O ofício está aqui, se puder chegar, tem na mão do doutor Edmundo, pedindo o compromisso do Ministério Público Federal, que firme um taque nesses seis municípios para garantir a regularização territorial dos povos ciganos. A gente fazendo isso, a gente vai conquistar muitas coisas. E quero dizer também que entre nós aqui, dentro de Minas Gerais, não existe federação separada, ou seja, os rons não separados, os calons não são, nem o CIND. Hoje nós temos uma união. Está aqui o Leonardo para confirmar. A nossa representação o CIND não pôde vir porque é representação de circo, estava na mídia. Mas hoje, dentro de Minas Gerais, as três etnias estão juntas para lutar. E eu quero dizer a todos que nós somos ciganos, somos brasileiros, e nós vamos lutar pelos nossos direitos. que nós somos ciganos. Obrigada. Obrigada, Valdina Alva. Quero registrar aqui também a presença de representantes do acampamento de Santa Bárbara, a Mara Mota. Mara Mota. Levanta aí, Mara, para todo mundo te ver. Está aí, Santa Bárbara. Itamar Pena, que é de Ibirité. Está aí. E Arlinda Vieira, que é de Juiz de Fora. Saudar aí, que bom, as cidades da região metropolitana, mas de todo o estado aí, muito bem representada. Agora vamos ouvir a Helenice Baeté, do Instituto de Educação, Helói Ferreira da Silva, CEDEF. Oi. Boa tarde. Meu nome é Helenice Baeta. Eu sou do CEDEF, Centro de Documentação, Helói Ferreira da Silva, que é uma entidade que há mais de 30 anos atua em defesa dos povos tradicionais, especificamente os agricultores familiares, os povos indígenas e os povos quilombolas. E há alguns anos os CEDEFs vêm também atuando com uma linha de maneira muito forte à questão cigana, por a gente entender que é uma categoria de povo tradicional que precisa muito de um debate e de uma discussão sobre as políticas do povo cigano, dos direitos humanos e da liberdade de maneira geral. O que a gente percebe é que há nas instituições um grande preconceito e racismo institucional, ainda muito arraigados. é, Nalva? E aí o exemplo que a Nalva falou é muito importante. Bom, mas para falar um pouco sobre a questão dos direitos dos povos ciganos, eu queria tecer rapidamente um histórico dos povos ciganos, porque, enfim, como eu falei, eles são povos tradicionais, são povos étnicos, são povos milenares. milenares, né? A origem dos primeiros, das primeiras etnias ciganas, elas remontam de muitos milênios e a origem seria ali no noroeste da Índia. E que, mais ou menos, mil anos da era cristã, houve o que a gente chama de diáspora, quer dizer, uma dispersão forçada dos povos ciganos em função da invasão de povos muçulmanos e mongóis naquela região, que seria uma terra primitiva deles. E, a partir daí, várias rotas de fuga, de dispersão ocorreram. Algumas para o Oriente Médio, outras para a África e outras via Balcãs para a Europa. Então, é muito bom deixar claro isso, porque há muitos mitos. Ah, os ciganos são de Portugal, são originários de Portugal? Não. Hoje, nós podemos dizer que os ciganos são do mundo, são do planeta, são de vários lugares e são várias e várias etnias. A gente, hoje, no Brasil, vai falar muito mais dos calons, dos roms, dos cindes, mas são várias etnias de povos que foram perseguidos de várias formas. Então, nós temos documentos que mostram que, desde o século XVI, na Europa, há vários documentos, há várias leis, há várias normas, há várias ordenações que dizem que os ciganos não poderiam, às vezes, nem entrar naqueles domínios ou que eles não poderiam se fixar em determinados territórios. Então, várias nações perseguiram os povos ciganos. Por quê? Por serem etnias diferenciadas, por elas não estarem em consonância com aquele projeto mercantilista da Europa, principalmente. Em função disso, eles foram perseguidos. Então, é importante deixar isso claro, que existe o mito também do nomadismo. Claro, o nomadismo pode ser uma opção, mas pode ser também uma estratégia de sobrevivência, que, muitas das vezes, muitos povos ciganos tiveram que se readequar. como eram muito perseguidos e haviam leis que proibiam a sua fixação, eles precisavam ter uma postura itinerante. O que não quer dizer é que muitos povos tenham necessidade, sim, de um território específico de referência, que podem ter um ponto fixo e ter, em função das suas atividades econômicas, uma peregrinação. Isso é muito importante dizer porque muitos usam essa situação deles serem itinerantes, eles não precisam de terra, porque eles são itinerantes. Não, não é nada disso. Eles precisam de terra, sim, porque eles têm que ter um ponto de apoio, um ponto fixo para os seus acampamentos, se eles assim desejarem. Por isso que vários acampamentos têm as suas demandas específicas, não só por serem de etnias diferentes, de histórias diferentes, enfim, mas por terem também as suas demandas em seus territórios. Então, dito isso, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que, em função dessas perseguições, eles foram degradados para vários lugares, dentre eles o Brasil, inicialmente, no século XVI, a etnia Calom foi a primeira que chegou aqui. No Brasil, normalmente, via ou Maranhão ou Bahia. E, depois, no século XVIII, a gente já tem indicativos, já tem fontes documentais de que os ciganos já estavam instalados em 1718 em Minas Gerais, advindos das terras baianas. Há um trabalho muito interessante de Rodrigo Corrêa Teixeira, que tem um livro que se chama História dos Ciganos do Brasil, mas que, originalmente, fez uma tese de doutorado muito importante, que talvez seja a melhor referência que nós temos sobre a história dos povos ciganos em Minas Gerais. ele, inclusive, fez a sua tese na UFMG, na História, isso é importante dizer, porque ele trabalhou com fontes documentais muito importantes e, para nós, historiadores, arqueólogos, o trabalho do doutor Rodrigo Corrêa foi de extrema importância para a gente entender. E ele discute na tese dele, na pesquisa dele, ele fala da correria dos ciganos. O que é isso? A correria dos ciganos era uma tática dos códigos de postura das cidades que era para não deixar propositadamente os ciganos fixados, é criar correria, o terrorismo. E isso é, hoje, o que nós vemos é uma grande herança desses códigos de posturas, que é a perseguição tática dos ciganos, que muitos ocupavam terrenos baldios da periferia para poder vender, trabalhar com comércio, com tropas, enfim, com atividades econômicas amplas, mas que eles não conseguiam se fixar, porque um município combinava de jogar eles para outro lugar, de aterrorizar por várias formas, por forças policiais, milicianas, fazendeiros. Por quê? Porque eles pensavam assim, não, eles não podem ficar aqui por um tempo, porque a especulação fundiária, os fazendeiros pensavam, não, eles podem querer adquirir uma terra. Então, a gente vê que esse histórico repercute até hoje nas políticas, ou melhor, na falta de políticas dos municípios. É o caso de Ibirité, que é absolutamente colonial, a postura da cidade, que sempre teve, e aí eu pude acompanhar a Náufa e o Itamar em algumas reuniões, não é, gente? Primeiro, cada hora uma pessoa do município recebe, aí troca, aí outra, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, ninguém me falou, ninguém me passou, ninguém me disse, e cria o desgaste. Enquanto isso, estão fazendo a baixa-sinado para tirar os ciganos, enfim. Então, o que a gente vê é o interesse de desgastar, de expulsar os ciganos. Então, eu queria ler aqui algumas questões que eu acho que são muito importantes, que a Náufa já começou a falar, mas que eu acho que vai muito além da questão da educação, inclusive porque eu acho que a parte da educação do ensino fundamental parece que é o que mais funciona na questão dos direitos ciganos. Eu acho que nós temos coisas até muito mais graves com relação à demanda dos povos ciganos, que é a questão da regularização fundiária e territorial, a segurança no acampamento, a mediação de conflitos que não há, a questão da segurança alimentar, o desrespeito às demandas culturais deles, incluindo a questão da indumentária, a saúde familiar e a questão da saúde da mulher, que não tem assistência, os pontos de cultura que não há nenhum incentivo específico aos pontos de cultura, a educação em nível médio e tecnológico, mas, abrindo os parênteses do que a Náufa falou, que agora abriu cota na UENG, mas do que adianta a UENG se você não tem ensino médio nem tecnológico? Do que adianta? Acesso ao emprego. A gente sabe que tem o Pronatec e que é necessário que haja realmente uma política eficaz relacionada a essa questão do acesso ao emprego. Um dos grandes problemas que os ciganos colocam é o preconceito, quando vai também, tem que ir com roupa, não pode falar que é cigano, para conseguir um emprego, normalmente omite que é uma pessoa cigana. Saneamento básico. Essa é uma questão muito grave que a gente viu e vê e acompanha. Eu quero dar o exemplo tanto de Birité quanto de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é um caso que eu vejo como gravíssimo, porque o acampamento cigano de Pedro Leopoldo, na Lagoa de Santo Antônio, está em torno de uma lagoa e eles ali, gente, é uma ocupação tradicional. Eu era criança, eu ia a Pedro Leopoldo e a gente já viu ciganos ali morando na região de Lagoa de Santo Antônio. Há fotos, há informações documentais de ocupação de ciganos naquela região de Pedro Leopoldo, antiga Lagoa Santa, que tudo ali era Lagoa Santa. Então, é sim uma ocupação tradicional nas lagoas. E hoje a gente vê projetos de APA Norte, área de proteção ambiental norte, revitalização das lagoas, e eles só pensam nos pássaros, mas não pensam nas pessoas. E ali é um território tradicional, sim. E a gente vê hoje um marketing de Pedro Leopoldo com relação à Luzia, com relação à Luzia, por exemplo, que é um povo tradicional de 11.500 anos em Pedro Leopoldo, mas eles não estão nem aí para os povos tradicionais vivos que estão ali no mesmo lugar. é muito importante que a gente pense um pouco essa questão para além dos discursos, esse compromisso. E eu queria só reforçar uma frase que a Nova falou em maio, Cigano, de 2018, que é isso mesmo. As cidades têm, sim, lugares oficiais para guardar o lixo, mas não têm o território para assumir a sua responsabilidade social e de respeito à dignidade humana no caso específico para os povos ciganos. E isso é um absurdo. Chega, não é, gente? Obrigada. Obrigada. Agora vamos ouvir o Freijo Wander. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde a todas e a todos. O deputado Andréa de Jesus, Leninha e o Celinho, agradecemos de coração aqui a promoção dessa audiência pública. E meu testemunho pessoal aqui, eu quero dizer o seguinte, que eu, Freijo Wander, também quando era criança e adolescente, e ainda na minha juventude, antes de eu ficar careca, contaminado pela ideologia dominante e por essa onda de criminalização, de difamação dos povos, queridos povos ciganos, eu tinha preconceito, mas não tenho mais. Hoje, nos últimos anos, eu tenho a alegria de acompanhar e me tornei um grande admirador, respeito profundamente as pessoas ciganas e vejo a beleza estupenda que é a cultura dos povos ciganos. Então, eu quero assinar embaixo tudo que a nossa querida Valdinava colocou aqui, o Leonardo, a nossa historiadora e arqueóloga, Aline Sbaeta, e acrescentar alguns pontos aqui. Primeiro, que, pela Comissão Pastoral da Terra, que é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, além de lutar para partilharmos, socializarmos e democratizarmos o acesso à terra brasileira, ao território, está na nossa missão também acompanhar e defender os direitos fundamentais de todos os povos tradicionais. Então, nos caiu a ficha e já há vários anos que nós e aí abraçamos e estamos acompanhando também, reforçando a luta dos queridos povos ciganos. Por vários motivos. Primeiro, porque é uma beleza de cultura. E eu queria frisar algumas coisas aqui que eu acho que são fundamentais. Se nós, sociedade brasileira, temos uma dívida histórica imensa com os povos negros arrancados da mãe África, onde viviam em liberdade, temos também uma dívida histórica imensa para com os povos ciganos. Povo de uma cultura milenar. E queria ressaltar aqui que quando eu era pequeno, pensava, falava, ah, os ciganos vivem andando porque eles gostam de andar à liberdade. Mas depois, quando abraçamos a causa dos ciganos, comecei a estudar e aí descobri que, em grande parte, em mais de mil anos, os povos ciganos são enxotados, empurrados e forçados a girar. Não é isso? E queria ressaltar que depois deles procurar um respiro lá na Europa, os ciganos foram um dos três povos juntos com os judeus e os comunistas, os mais sacrificados pela ditadura nazifascista de Adolfo Hitler. Estima-se que mais de um milhão e meio de ciganos foram assassinados nos campos de concentração do nazismo de Hitler. Chegaram no Brasil aqui deportados pelos brancos portugueses e chegaram aqui seis anos antes de nós, freios carmelitas, chegaram. Os primeiros carmelitas chegaram no Brasil em 1580. Os ciganos foram deportados para cá em 1574. Aqui em Minas Gerais, o ano passado, completou-se 300 anos de presença cigana no nosso Estado. Descobri, estudando, quem acompanha a luta dos ciganos há mais de dezenas, há várias décadas, que, nas três Américas, do Norte, do Sul e Central, estima-se a existência de mais de três milhões de ciganos. No Brasil, estima-se a existência de um milhão de ciganos. E Minas Gerais é o Estado que tem o maior número de ciganos do Brasil, seguidos da Bahia e do Goiás. E quero aqui reforçar também que, acompanhando, eu sinto que uma reivindicação fundamental, coluna mestra, que nós temos que conquistar o Estado, seja prefeituras, governo estadual, federal, e os poderes legislativos, judiciário também, tem que conquistar, é território. Eu queria reforçar isso aqui. E quero exigir aqui publicamente do prefeito de Pedro Leopoldo, com a Câmara de Vereadores lá, do prefeito com os vereadores de Lafayette, quero exigir também do prefeito com os vereadores de Juiz de Fora, do exigir do prefeito com os vereadores lá de Santa Bárbara e de Birité, de Ribeirão das Neves e das mais de 60 cidades de Minas Gerais onde tem os povos ciganos, é preciso para ontem que as prefeituras determinem, escolham e designem um terreno adequado, um tamanho razoável, com a qualidade, onde as comunidades ciganas possam colocar em prática o seu estilo de vida e não viver essa humilhação. Basta de ciganofobia, basta de preconceito contra os ciganos. Eu, nos últimos anos, fico pensando assim, deputados Andréia, de Jesus e Leninha, bendito será o dia em que nós conseguimos banir da sociedade também esses preconceitos contra os povos ciganos. quanta beleza eu vejo quando a gente, por exemplo, faz rodas de conversa nos acampamentos dos ciganos, nessas várias cidades que eu citei aí, já fizemos na UENG, fizemos no Centro de Documentação Helói Ferreira e tudo. Então, assim, que beleza a gente precisa, o Leonardo falou aqui, mas eu queria reforçar também, assim como tem escolas indígenas, escola quilombola, precisamos também criar leis aqui, deputados Andréia, de Jesus e Leninha, criando também escola cigana para que os ciganos, com os seus professores, outro dia, deputado Andréia e Leninha, estavam conosco no acampamento dos ciganos de São Pedro aqui em Ibirité, uma cigana, Cláudia, que é professora da Universidade Federal do Pará, fazendo um pós-doutorado sobre os ciganos de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Então, assim, você imaginou a beleza que será para a sociedade quando os e as ciganas poderem ir na escola, fazer roda de conversa, partilhar e socializar com a criançada, com os professores, com os estudantes, tudo, a beleza da cultura deles. Uma coisa, uma vez, eu perguntei para a Valdina, e para o Itamar ciganos, falei, mas como é que é? Nós estamos em uma sociedade capitalista onde o que a gente vê cada vez mais são casas se transformando em prisões, cada vez mais com os muros mais altos, espinho, espeta e aram por cima, quando não, cerca elétrica, cachorro, pitibudo lá de dentro, a gente passa na rua assim, parece que cada casa é uma prisão, você nem vê lá dentro. Aí eu perguntei, já perguntei para a Valdina, perguntei para a Michele, cigana lá em Pedro Leopoldo, falei, que beleza, vocês vivem aqui nessas tendas, sem muro, sem porta, falei, vocês dormem tranquilas? Não tem medo de as pessoas chegarem aqui e atacarem vocês, colocar fogo? Não, não precisa... Aí me falaram, falou, eu achei emocionante, um cigano, idoso, esqueci o nome dele agora, me disse assim, Frei Gilvander, o telhado da nossa casa é as estrelas do céu. Se a gente colocar muito muro, atrapalha o ar que circula, o imoxigênio que está em nós. Então, eu queria reforçar aqui, clamo às pessoas de boa vontade da sociedade para que vá conhecer, visitar, ouvir, conversar, ouvir os clamores, a história, porque vai perceber a beleza dessa maravilha de cultura. e quero terminar enfatizando isso aqui, deputadas, a necessidade, é claro que assim, criar acessos às políticas de saúde, educação, isso é imprescindível, mas a coluna mestra é garantir territórios, territórios, e aí, como fruto da luta dos povos ciganos, em Belo Horizonte, em Nova Lima, Ibirité, com a participação firme da Defensoria Pública, na pessoa da nossa querida doutora Ana Cláudia, do Procurador do Ministério Federal, doutora de Mundo, CPT, junto com CDFs e outras forças vivas da sociedade, com a participação das nossas doutoras ali, Helena e Juliana, que fizeram tese de doutorado sobre os povos ciganos, já está no anzol territórios para os povos de Belo Horizonte, lá de Nova Lima, e também de Ibirité, que isso seja uma regra para todos os municípios do Brasil. Os povos ciganos têm direito a conquistar o seu território. Obrigado. Obrigada, Frei. Agora, continuando aqui, a gente vai ouvir... o Clever Machado, coordenador das políticas de promoção de igualdade racial da CEDESI. Ele vai trazer, não é? O que a CEDESI está pensando para os povos ciganos. Está certo. Quero cumprimentar aqui a deputada Andréia, a deputada Leninha. Deputada Andréia, a deputada Leninha. Agradecer a oportunidade de estarmos participando mais uma vez dessa audiência pública, a pedido da Associação Cultural dos Povos Ciganos do Estado de Minas Gerais. Quero parabenizar a Valdinau, que hoje é a nossa presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que já vem desenvolvendo um trabalho legal em tão pouco tempo. Ela cita aí a deputada Andréia pedindo apoio ao PPAG. Também parabenizar a senhora e a deputada Leninha também por fazer parte deste colegiado do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E dizer que os povos ciganos, a gente tem trabalhado já há algum tempo na Secretaria de Desenvolvimento Social, a questão dos povos ciganos no governo de Saídas Minas Gerais, ela inicia quando a gente realiza a primeira conferência estadual de políticas de promoção da Igualdade Racial em 2005, quando os povos ciganos já apresentam, participam dessa conferência, deputada, e apresentam demandas. Uma dessas demandas daquela época era pela emissão de documentação civil básica. E essa documentação civil básica existia duas formas que eles estavam carentes. Uma era que eles não tinham registro de cidadão, como cidadão, e não existia... Outros era a segunda via, era o registro tardio. Então, a CEDESI, através de parcerias tanto com o governo federal quanto com a RECIVIL, ela realizou diversos mutirões no Estado de Minas Gerais para suprir essa demanda. Hoje, Valdinalva, ela reconhece que essa não é mais uma demanda dos grupos ciganos, dos povos ciganos em Minas Gerais. A Coordenadoria de Igualdade Racial, deputada, quando ela assume, nós assumimos a coordenação dessa gestão nesse atual governo, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente fazer um levantamento, um diagnóstico participativo junto às comunidades, os povos ciganos em Birité, Pedro Leopoldo, Santa Bárbara, Conselheiro Lafayette e Juiz de Fora, a pedido da associação, do presidente da associação, junto com a Valdinalva, nos demandaram. Então, nós fizemos esse levantamento, esse diagnóstico participativo. E uma das coisas que a gente levantou e, realmente, a Lenice, a falta de políticas públicas é emergencial para os povos ciganos. Na questão da educação, Leonardo, como você citou muito bem, na questão do saneamento básico, uma coisa que a gente detectou lá em Pedro Leopoldo e uma coisa aterrorizante é que as mulheres poderiam sofrer até assédio, assédio por fazer suas necessidades, por não ter banheiro, não ter saneamento básico. E isso repete também nas outras comunidades, como Santa Bárbara, Conselheiro Lafayette, Pedro Leopoldo. Então, nós temos um diagnóstico e essa é uma realidade não só desses municípios, é uma realidade em todo o Estado de Minas Gerais. Pela amostragem que a gente viu e conversando com as lideranças ciganas, a gente percebe unitamente que essa é uma demanda. Saneamento básico, saúde, educação, habitação. E o que nós fizemos de forma prática? Depois, logo após, fazer esse levantamento. E outra coisa, nós também tivemos em Juiz de Fora. O último levantamento que nós fizemos, foi até com a presença da Valdinal, foi em Juiz de Fora. E já está agendada uma nova reunião em Juiz de Fora com o Poder Público, com a Prefeitura local, para a gente exatamente tentar resolver alguns problemas que são de imediato, como o presidente Tio Vande falou que a primeira coisa que a gente tem é a garantia da territorialidade. E nós temos dois exemplos aqui em Minas Gerais que foram bem sucedidos, doutor Edmundo, tanto doutor Edmundo quanto doutora Ana Cláudia participou do processo, foi a de Aron Reis, que conseguiu fazer o termo de sessão com os povos ciganos de Aron Reis, e Nova Lima, que fez a sessão, que fez a titulação, reconhecimento do território lá em Nova Lima. Então, são dois exemplos que a gente precisa de replicar no estado de Minas Gerais. Voltando à questão da habitação e do saneamento básico, nós até levamos como experiências, deputadas, a questão do saneamento básico, a criação, a implantação de fossas sépticas e jardim filtrante, que foi muito bem aceito pelos povos ciganos, e também geração de renda em cima dessas construções, dessas tecnologias sociais. Quero dizer aqui que a gente tem negociação com o governo federal, com o Ministério da Cidadania, a implantação de fossas sépticas, jardins filtrantes e a formação de cooperativas para que os povos ciganos possam atuar e ter geração de renda através dessas tecnologias junto aos municípios onde eles estão já hoje habitando. Um desses pontos que é primordial, que a gente teve uma boa aceitação, foi lá em Pedro Leopoldo, por conta da unidade de conservação, e eles mostraram muito interesse nessa tecnologia. hoje, então, a gente já está em negociação com o Ministério da Cidadania, a gente está conseguindo fazer um convênio com o Ministério no valor de R$ 4,6 milhões com o Ministério para exatamente a implantação de fossas sépticas, jardins filtrantes, não só nas comunidades ciganas, nos povos ciganos, mas também para as comunidades quilombolas. E vamos atender esses municípios já de imediato com essa tecnologia e também vamos fazer uma visita agora com a habitação da Secretaria que está hoje vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social para conhecer e desenhar com os povos ciganos a estrutura que é ideal para eles habitarem. Se eles querem habitar ainda em tendas, a gente vai fazer o projeto e apresentar o projeto arquitetônico em forma de tendas. Se querem construção de alvenaria, também vamos respeitar. Então, nós estamos com a agenda não acampamento cigano para o dia 1º, para a gente conversar com as lideranças ciganas em Ibirité, para conhecer, de fato, qual é a ideia que eles têm para a gente adequar a essa formatação de construção e virar, quem sabe, no futuro próximo um programa. Já até pedimos, apresentamos via emenda, pedimos solicitação de emenda, exatamente para nós apresentarmos o início nessas construções para atender esses cinco municípios a princípio. Você menciona os cinco para nós? É. Ibirité, Conselheiro Lafayette, Santa Bárbara, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo... É, completou os cinco. É, Juiz de Fora, Ibirité, Pedro Leopoldo, Santa Bárbara, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora. É. Entrou ou não entrou? Nós não fizemos o levantamento, presidente, é uma demanda que você está trazendo aqui, a gente pode fazer esse levantamento para conhecer a realidade e incluir Ribeirão das Neves também nesse pleito. Então, está nesse pé. Estamos terminando já de elaborar o relatório técnico com as demandas referentes a este diagnóstico participativo. Então, logo, fique pronto, nós vamos disponibilizar para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública, para a Assembleia Legislativa, para a Comissão de Povos Tradicionais. Vamos apresentar também ele para as outras secretarias, porque são demandas transversais, intersetoriais. Então, a gente já está prevendo essa apresentação desse diagnóstico participativo. Então, logo, fique pronto, agora em novembro, a gente já vai querer fazer uma reunião com essas secretarias, deputadas e doutora Ana Cláudia, porque nós já tínhamos até tratado de apresentar para vocês, que era uma demanda que a senhora tinha nos cobrado isso. Então, já está em fase de elaboração. Então, logo, fique pronto, a gente vai fazer já essa apresentação de forma coletiva, junto com os povos tradicionais, para que eles possam estar tendo esse assessoramento. Com a federação, nós já tivemos uma conversa, onde esteve presente o presidente da federação, com a Valdina Alva, para trabalhar a questão do cooperativismo, a questão do associativismo, para geração de renda junto aos povos ciganos. eles até criaram uma associação, a Global, um instituto global, Eco Global, que vai trabalhar exatamente a geração de renda, não só para os povos ciganos, que a preocupação dos ciganos também, ela estende também para os demais povos tradicionais. Então, está neste pé, deputada. Estamos evitando esforços, estamos amarrando essas ações, já estamos dando respostas, já em forma de ação, e queremos dar continuidade no próximo ano, inclusive a Valdina Alva traz essa proposta do Conselho Estadual de Promoção da Guardade Racial, porque uma coisa que nos chama a atenção na criação deste conselho é que ele delibera sobre as peças orçamentárias. Então, reunido ontem em plenária, o conselho, ele deliberou que a mesa diretora apresentasse essa proposta, está em forma de planilha, estamos apresentando, entregando aqui hoje para vocês, e vamos fazer essa apresentação também, encaminhar ela e protocolar ela junto à Comissão de Participação Social e à mesa diretora da Assembleia para inserir, onde couber, as ações voltadas para a política de promoção da guardade racial, que vai contemplar os povos ciganos, os indígenas, os quilombolas, a população negra em geral. Este PAG que a gente está apresentando também já é uma resposta às discussões para a implantação do plano estadual de políticas de promoção da guardade racial. Então, a gente está antecipando, apresentando, via Conselho Estadual de Promoção da Guardade Racial, dez ações voltadas para a política de promoção da guardade racial, que vai exatamente atender a demandas dos povos ciganos, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, aqui em Minas Gerais, e demais povos em comunidades tradicionais. Agradeço a oportunidade e continuamos à disposição da Assembleia Legislativa para continuarmos a trabalhar em prol dos povos e comunidades tradicionais. deputada. Obrigada. O senhor continua com a gente até o final da audiência, acho que tem algumas perguntas, mas a gente já combinou de voltar para a mesa e aí o senhor responde. Vamos ouvir agora o doutor Edmundo, Antônio Dias Neto, Júnior, do Ministério Público Federal. Boa tarde a todos. Cumprimento e parabenizo as deputadas Leninha e Andréia de Jesus pela realização dessa audiência pública e cumprimento a todos os presentes da pessoa da Valdinauva, que é uma importante liderança cigana no Estado de Minas Gerais. Está dando uma ressonância aqui. Com relação ao ofício do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que solicita uma atuação junto aos municípios de Ibirité, Conselheiro Lafayette, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Bárbara e Juiz de Fora, eu vou fazer uma divisão de acordo com a atribuição das várias procuradorias da República em Minas Gerais, encaminhando para os colegas com atribuição. Eu vou trocar aqui, que está dando uma ressonância. e eu vou encaminhar para os colegas responsáveis, alguns desses municípios, eles se encontram na área de atribuição aqui da capital e eu vou... Enfim, essa proposta de que seja firmado um termo de ajustamento de conduta, que é importantíssima, ela depende do êxito nas tratativas com os gestores públicos, evidentemente, e eu considero da maior importância, Valdina Alva, que sejam reconhecidos esses territórios para os ciganos. Como mencionou o Clever, há algumas experiências aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a do Ciganos Calom, no bairro São Gabriel, que, naquele caso, ocorreu um reconhecimento da situação processória deles junto a... Desculpe. É só a posição de profundidade. Ah, tá. Obrigado. Aquele terreno do bairro São Gabriel é de propriedade da União e, diante disso, a Secretaria do Patrimônio da União emitiu uma certidão reconhecendo o direito à posse daquela comunidade Calom. Se encontram aqui, eu acho, da maior justiça que se mencione, as estudiosas, professoras, estudiosas da cultura cigana, que são a Helena Dolabella e a Juliana Campos. E elas foram da maior importância em um outro desses casos, que é da regularização territorial da comunidade cigana de Nova Lima. Ali ocorreu, inclusive, um ato com a transferência da propriedade do terreno para a comunidade cigana, que já se encontrava há algum tempo naquele local. Mesmo no caso do bairro São Gabriel, o acordo que foi efetivado com a Secretaria do Patrimônio da União, na pessoa do então superintendente doutor Rogério Aranha, foi precedido de um estudo do NUC, o Núcleo de Estudos em Populações Tradicionais e Quilombolas da UFMG, que é integrado, inclusive, também, não sei se já há época, mas que é integrado pela Helena Dolabella e pela Juliana Campos, que têm feito um trabalho belíssimo nessa área. Porque o caso do São Gabriel, ele é paradigmático ao demonstrar que havia esse preconceito de que os povos ciganos sempre seriam nômades, o que não é realidade. O antropólogo Franz Monen, já falecido, um holandês que se radicou na Paraíba e desenvolveu estudos sobre os ciganos, ele apontava justamente isso, que há os ciganos nômades e ainda existem ciganos nômades, há os ciganos sedentários e há aqueles semissedentários que passam uma parte do ano em locais fixos e uma outra parte eles ficam em uma situação de itinerância. Mas mesmo para os ciganos nômades é preciso segurar os locais de pouso e isso foi inclusive o objeto desse relatório elaborado pelo NUC da UFMG. é preciso vencer esses preconceitos e esses estereótipos. É preciso conhecer melhor os povos ciganos, os povos RON, está aqui um representante dos RON, o Leonardo Costa, e os RON que vieram para o Brasil, segundo especula o Rodrigo Correia Teixeira já citado aqui hoje no século XIX os Calon por sua vez teriam vindo os primeiros deles no século XVI quando João Torres e a sua esposa Angelina teriam teriam vindo para o Brasil a partir da comutação de uma pena aplicada a João Torres que tinha sido condenado a pena de Galés e que alegando não ter condições físicas para isso teve a sua pena comutada como degredo ao Brasil. Na realidade ele teria pedido segundo o Rodrigo Correia Teixeira para vir ao Brasil mediante a comutação da pena. O fato é que os Calon que são os ciganos ibéricos eles teriam vindo iniciado a vinda para o Brasil no século XVI e depois no século XVIII Dom João V escreve uma carta ao vice-rei de Portugal no Brasil banindo um novo grupo de ciganos para o país e proibindo isso que é extremamente significativo que as línguas ciganas fossem faladas no país e a proibição da fala de uma língua ela é um dos caminhos para levar à morte de uma comunidade ou de um povo tradicional de impedir essa reprodução sociocultural. Depois disso vieram os vieram os cinti já em um processo de colonização de vinda de imigrantes italianos alemães tudo isso é o que ensina o Rodrigo Correia Teixeira e ele menciona também que ele menciona também que esse processo de vinda dos povos ciganos para o Brasil os ron no começo do século XIX e os cinti mais ao final do século XIX ele por ter sido gerado por um processo de expulsão da Europa um processo de constante banimento fez com que durante muito tempo a única política pública aplicada aos ciganos no país fosse a de mantê-los em constante movimento então eles eram expulsos de um município ao outro e assim isso não cessava e eles passaram a ser vistos sempre como nômades sem que lhes fosse dado o direito a se sedentarizar caso quisessem e é esse o desafio que se encontra na questão territorial de reconhecimento de espaços onde eles possam exercer essa opção a Nauva mencionou o caso de Ibirité em que foram feitas tratativas para disponibilização de um terreno e recentemente inclusive ela encaminhou um ofício para o Ministério Público Federal reclamando que ao final de tudo o terreno que lhe foi apresentado era um terreno sem condições de saneamento sem água sem equipamentos públicos próximos isso também nos permite fazer uma uma rememoração do caso do escalão do bairro São Gabriel porque ali também não havia saneamento básico a gente chegou pelo MPF a expedir uma recomendação com base em uma lei que determina o princípio da universalização do saneamento básico e depois a Copaz acabou instalando a rede de água e esgoto no São Gabriel foi mencionada também a questão do ensino a questão do ensino ela ela encontra desafios históricos que paulatinamente foram sendo enfrentados em 2011 teve um caso que foi julgado pela Câmara de Educação Básica em que crianças em situação de itinerância ali não se esclarece se são ciganos ou não mas crianças em situação de itinerância tiveram a matrícula negada e a partir desse caso a Câmara em que a Câmara de Educação Básica decidiu pelo direito a matrícula inclusive em caráter temporário se editou em 2012 a resolução 3 da Câmara de Educação Básica do Ministério da Educação assegurando o direito a matrícula aos estudantes em situação de itinerância em 2014 o Ministério da Educação elaborou um documento orientador para os sistemas de ensino então a gente vê que esse processo de um arraigado preconceito contra os povos ciganos sejam os Rom sejam os Sint sejam os Calom que são os ciganos ibéricos a Carmen da ópera de Bizet que foi baseada em um livro de Prosper Merrimet um romancista francês é uma cigana ibérica portanto ela é uma Calom porque ela vivia na Andaluzia e esse processo ele tem raízes que vem são raízes que vem vamos dizer assim do além mar vem da Europa desde quando no século XV os ciganos que se encontravam em uma região da Grécia conhecida como pequeno Egito e se especula que da presença deles ali é que vem o nome cigano porque muitas vezes os ciganos se autodenominam Roma Rom povo Rom povo Roma eles quando foram ali para o pequeno Egito eles ficaram conhecidos se especulou durante muito tempo que eles tivessem origem no Egito e daí eles foram chamados de egiptanos até que se chegou a gitanos dipse em várias línguas e essa é uma das explicações que os estudiosos apresentam para a denominação ciganos porque na realidade eles se denominam historicamente como Calom como Rom como Sint e falam as suas respectivas línguas os Calom falam o Shib ou o Caló os Rom tem o Romanês e o Sint o Sint segundo o Franz Monnen falam o Sintó e é preciso essa fala do Freire o Vander foi muito importante sobre a previsão acho que a Assembleia Legislativa tem um papel muito importante nisso sobre a previsão de espaços onde eles eles próprios possam ensinar a própria língua isso foi inclusive objeto de uma recomendação eu pontuei isso já há alguns anos para que fosse assegurada a possibilidade de ensino da língua materna por cada um dos ramos sejam os povos Rom os povos Sint os povos Calom e eles próprios precisam ensinar primeiro porque são eles que detêm o conhecimento segundo que existe um processo de autoproteção através de um segredo da língua porque como os ciganos foram historicamente perseguidos durante muito tempo Freire o Vander mencionou o holocausto cigano que aconteceu durante o nazismo chamado Porrasmus em que se estima que de 200 mil a 500 mil ciganos foram assassinados durante a segunda guerra mundial essa estimativa de 500 mil ciganos corresponde a metade da população cigana na época então isso mostra um processo já antigo isso é a continuidade enlouquecida de um processo de perseguição histórica sofrida pelos ciganos eu acho que nesse contexto todo as propostas da Valdinalva como representante dos ciganos na comissão estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais elas são absolutamente pertinentes à lei da indumentária que é uma forma é um instrumento de proteção à cultura cigana que é algo que também afeta como a Nauva falou outros povos tradicionais os índios são constantemente vítimas desse tipo de preconceito quando vão pegar um transporte público utilizando as suas vestimentas tradicionais por exemplo o dia estadual dos ciganos que a Nauva propõe tem um aspecto simbólico já existe o dia nacional que é 24 de maio existe também em âmbito federal um projeto de lei de autoria da deputada Érica Cocay que dispõe sobre a inviolabilidade do domicílio cigano e aqui houve problemas também no São Gabriel em que a polícia entrava nas tendas como se elas não fossem um domicílio cigano isso nos levou também a expedir uma recomendação reiterando que a tenda é caso assim utilizada o domicílio cigano é necessário conscientizar a polícia militar inclusive mediante cursos de direitos humanos de respeito aos direitos das populações dos povos e comunidades tradicionais e sobretudo conhecê-los em uma audiência pública que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa no dia 9 de julho de 2014 uma das conclusões aqui pela Comissão de Direitos Humanos foi justamente a de que é preciso estimular o IBGE a incluir no censo demográfico a pesquisa sobre a população cigana porque as estimativas são as mais variadas possíveis há um completo desconhecimento sobre a população cigana o que inclusive diz muito sobre a posição do Estado brasileiro em relação aos ciganos ou seja o Estado brasileiro só os vê através do seu aparato repressor como no caso que eu mencionei da polícia militar entrando em tendas ciganas no acampamento São Gabriel o que existe são estimativas a Munique de 2014 identificou 337 municípios com a presença de 73 acampamentos ciganos localizados em áreas públicas destinadas para essa finalidade em 2014 esse documento orientador para os sistemas de ensino do Ministério da Educação a partir de consultas a organizações ciganas estimou que existam 419 municípios brasileiros com a presença de ciganos existe um outro estudo mais antigo também com base na Munique na pesquisa básica de informações municipais do IBGE que tinha identificado 291 municípios cuja população variava de 20 a 50 mil habitantes com acampamentos ciganos deles 58 estariam em Minas Gerais maior número de acampamentos segundo essa pesquisa anterior 53 na Bahia e 38 em Goiás ou seja há especulações você nota isso pela própria variedade de informações que ocorreu de 2011 para o estudo posterior ou seja 291 municípios e um estudo que saltaram em 2014 para 337 municípios é possível mas há sérias dúvidas em relação a isso sendo absolutamente necessário que o IBGE se debruce sobre o maior conhecimento da população cigana no Brasil para que as políticas públicas destinadas a ele sejam de regularização territorial de disponibilização de locais para pouso em relação aos ciganos que sejam nômades de garantia do direito à educação inclusive mediante a transmissão de suas línguas próprias do direito à saúde ou seja porque a partir da base territorial é que eles podem acessar todas essas outras políticas públicas agradeço então mais uma vez ao espaço que me foi dado obrigada doutor Edmundo vou sempre dar uma aula importante a sua fala a sua a sua leitura a gente aqui é que tem regimento que controla demais controla horário controla tempo agora vamos ouvir o Pedro Américo ele é vereador de conselheiro Lafayette e registrar que era bom registrar na ata que essa audiência ela também serve de embasamento para um projeto de lei que foi desarquivado aqui na casa pelo deputado Célio Estrossel que institui o dia estadual dos povos ciganos então você já tem um projeto tramitando na casa e o deputado Célio Estrossel está à frente dessa da tramitação desse projeto e essa audiência pública serve para embasar a necessidade desse dia para reconhecer a tradição e a existência dos povos ciganos nesse estado Boa tarde a todos cumprimentando a Analva em nome de todos da mesa a presidente do conselho estadual com muito prazer a gente vem aqui nesse momento em defesa do povo cigano em Conselheiro Lafayette nós temos três comunidades ciganas dois estão morando em área privada e um não, ao contrário dois em área pública e um em área privada é uma luta para a gente conseguir as coisas para eles lá conseguir o básico que eles necessitam igual vocês falando aí eles estão muito discriminados assim já melhorou que hoje nós temos o autor da lei o dia da etnia cigana Lafayette já tem e conseguimos e também o autor do anteprojeto de lei criação do conselho de igualdade racial também lá nós criamos e também nós estamos articulando a frente de defesa do povo cigano na Lafayette nós já estamos conversando que sabe que devido à discriminação não é fácil e desse dia que a gente conseguiu o dia da lei da etnia cigana lá no município como que as pessoas não estão preparadas como que eles criticaram a gente nas redes sociais falando que não era povo que não tem conhecimento de nada e aí esse momento aqui as pessoas viram participar para ver que não é nada disso que é colocado na sociedade é com esses eventos que vem acontecendo aqui hoje para benizar muito a deputada Andréia e a Leninha as deputadas a cara do povo a gente fica feliz de ver deputadas como vocês tem outros essa mesa que tudo é a cara do povo mas por elas serem as deputadas eleitas a gente agradece e pede o povo que continue votando em pessoas desse nível esse momento e essas oportunidades que a gente tem de conhecer e de lutar e Lafayette nós precisamos muito de apoio de vocês e nós vamos conseguir vencer lá aos poucos nós vamos conseguir não é não e vamos conseguir vencer lá e no mais só isso mesmo agradecer esse momento tão bacana aqui que a gente aprende muito com vocês muito obrigado obrigada vereador e obrigada e gratidão pelo seu esforço reconhecer os povos e estar aqui acompanhando eles extremamente importante ter uma autoridade dos municípios que reconhece os povos vou passar a palavra para a deputada Leninha é breve eu acho que eu também queria também tem política que constrói no lugar é no município e é importante ter vereadores aliados e o povo organizado porque tem muito projeto de lei que o município a educação às vezes é no município em vez de ser de escola do estado é municipal então acho que na nossa avaliação é importante essa incidência também nas câmaras municipais mas é muito em função do momento que nós estamos vivendo aqui na assembleia nós estamos o projeto de lei 11.020 de 1993 é o projeto que sempre orientou o estado na discussão da regulação fundiária seja urbana ou rural projeto de lei que trata das terras provavelmente terras públicas que eram destinadas aos povos e comunidades tradicionais que vem lutando há muito tempo está tramitando um novo projeto que quer substituir esse projeto de 93 que é o projeto 36.01 esse projeto a gente já viu que ele é complexo inclusive ele falava de isentar as empresas que ocupavam terra pública causou dano ambiental e tal das multas que levou e aí como a gente começou a falar muito sobre isso parece que estão mudando mas estão querendo destinar as terras para grandes empreendimentos que causam grande impacto na vida das pessoas nós estamos dizendo que não então esse projeto voltou hoje para a comissão de direitos humanos nós recebemos ele lá hoje porque a gente tem medo de de fato o governo destinar essas terras para esses grandes empreendimentos e o povo tradicional que tem direito a terra e território ficar de fora ou criar mecanismo para tirar o nosso povo do direito a ter terra e território então nós estamos falando que a gente está num momento bastante de disputa não só de narrativa mas de política pública então aqueles que sempre tiveram o estado como um grande protetor incentivador e o povo mais pobre o estado não vê não enxerga e não destina política então nós estamos aqui então acho que é importante não só eu e a Andréia o deputado Betão também que é da comissão de direitos humanos e outros deputados dessa casa muito de olho em projetos de lei que possa de fato destinar as terras para as comunidades tradicionais do estado então nós temos uma luta política também travando aqui dentro de interesses diferentes dos quais vocês estão aqui mas que nós estamos atentos encorajados inclusive entendendo que nós temos retaguarda o povo o movimento social organizado setores do ministério público da defensoria que entende que o estado deve cuidar principalmente dos mais empobrecidos e eu digo empobrecidos porque as pessoas não são pobres o estado é que vai empobrecendo as pessoas à medida que não dá condições e oportunidades para elas ou acesso à escola ou uma boa saúde então a gente está colocando essa discussão porque é um grande é um grande problema nós estamos enfrentando sobre a questão da luta pela terra e território entendendo que nós vamos ampliar tudo quando a gente fala de povo e comunidade tradicional na nossa avaliação o povo cigano que foi basicamente o último povo que entrou na comissão estadual de povos então a gente tem uma série de categorias de povos e nós precisamos pensar nisso todos esses povos em sua especificidade peculiaridades não tratar tudo como igual mas tem algumas lutas que são iguais a luta pelo território é de todos os povos não é só do povo da cidade não é o povo é o povo tradicional indígenas quilombolas geraizeiros ciganos nós temos uma luta grande para fazer mas a gente está junto aí obrigada antes de passar a palavra à doutora Ana Cláudia é só dizer que tem dois representantes aqui também no Charles veio de Ribeirão das Neves representando os povos ciganos de Ribeirão das Neves e a Ari Ari de Santa Bárbara bem-vindo aí à casa e ao mesmo tempo que temos grande representação aqui das cidades é importante dizer que o prefeito de Birité recebeu o convite formal para estar aqui e não veio não mandou representante não encaminhou a justificativa então nós vamos registrar na ata que um desagravo ao descompromisso do prefeito de estar aqui dialogando que é um espaço de mediação audiência e também o Ministério da Mulher da Família de Direitos Humanos também teve o convite para que um representante viesse dizer um pouco de como está a política a nível federal e também não veio não mandou a justificativa e o presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais não é, senhor Orlando? ele também não veio então vamos ouvir agora a doutora Ana Cláudia da Defensoria Pública boa tarde a todos e a todas aqui presentes cumprimento aí as deputadas autoras do requerimento Leninha e Andréia de Jesus mais uma vez representando aí as populações que ficam muitas vezes à margem dos acessos aos direitos e principalmente aqui a pessoa da Valdinalva que representa a Associação Defesa do Povo Cigano de Minas Gerais e hoje também presidente da Conepir parabéns Nalva mais dessa conquista aí na luta de direitos de vocês ciganos que aqui estão presentes e que merecem todo o nosso respeito e como defensora digo a garantia de que precisam ser ouvidos participarem da construção das políticas públicas e se fazerem representar em todos esses espaços é é é importante situar a partir da fala da última fala da deputada Leninha a questão que realmente ela hoje ela é a questão central e dela a gente vai poder relacionar todos os outros direitos que estão sendo negados a a população cigana né também a todas as outras populações tradicionais mas hoje a gente vai focar aqui no assunto do dia né e que faz com que a gente precise realmente reforçar essa questão do território é e a questão do território é por incrível que pareça ela está sim muito relacionada com esse desconhecimento de uma trajetória e eu tenho que falar aqui eu gosto muito de falar sobre o perigo da história única única como a Shimananda Adich muito bem descreve porque ela se coloca na primeira pessoa como alguém também vítima de preconceito mas que se viu em algum momento também com o mesmo olhar e Shimananda Adich para quem não conhece é uma escritora negra ela viveu nos Estados Unidos e sentiu na pele o preconceito por ter sempre vista como alguém de um povo subdesenvolvido de uma África sempre considerada uma selva que nunca tinha a oportunidade de ser a pessoa que ela passou a desenvolver na sua caminhada e por estar ali arraigado na visão que ela chama de história única a ideia do povo africano negro com todo o estereótipo e o estigma que possui e ela quando criança convivia com uma criança que ia na casa dela e a mãe falava olha ele é uma pessoa muito pobre come o que você tem porque fulano não tem comida em casa e ela também passou a ver por esse olhar a ideia de uma pessoa pobre como alguém que não tinha também outras condições e se assustou o dia que ela foi na casa dessa criança e viu ali aquelas crianças produzindo cestos e coisas que ela achou muito interessante porque ela percebeu que ela não achava que aquelas pessoas tinham condição de fazer qualquer outra coisa e da mesma forma nesse mesmo livro é um relato que eu gosto de dizer porque eu acho que vale a pena porque é importante você compreender de onde surge essa dificuldade de você compreender o outro na sua própria identidade hoje eu acho que mais do que diversidade é muito necessário falar de identidade porque nós passamos a viver num cenário assim muito perigoso mesmo de preconceito e discriminação que são na realidade reproduções de histórias únicas que negam o sujeito e não tem como dizer que tudo isso na realidade é uma estrutura de opressão que ela tem um viés falar de falta de oportunidade não tem jeito de falar de não falar de privilégios eu só tenho falta de oportunidade onde eu tenho muito privilégio então hoje é disso que a gente tem que falar nós temos uma estrutura social que cria privilégios e que com isso ele vai reforçar a falta de oportunidade a história única serve para sustentar exatamente isso a história única ela serve para sustentar aquele lugar de dizer ele não precisa de moradia porque ele não fica ali quando a gente atua a favor de um coletivo e aí eu estou aqui representando a defensoria pública que também defende o povo sem terra o povo sem moradia sem casa eu estou falando de coletivos que estão sendo na luta por direitos a igualdade é igualdade por direitos e que estão ali talvez até numa condição de não poderem ser encaixados em políticas públicas na perspectiva de Cade Único de Cadastro ou de situações de CPF coisificações que desconhecem esse sujeito essa trajetória e aquele espaço então falar de política de moradia não tem jeito de nomear ou identificar com fórmulas matemáticas nós estamos precisando falar da nossa trajetória humana e por isso que eu acho que é importante falar nessa perspectiva de reconhecimento de que nós não temos nenhum de nós o direito de recusar a identidade de cada um então é por isso que eu digo que a identidade hoje ela precisa ser colocada em primeiro plano porque nós estamos precisando discutir discriminação e preconceito por esse viés de desconstruir histórias únicas de permitir efetivamente a diversidade e de garantir aí sim o cumprimento da lei porque toda vez que a gente vem discutir a gente vem aqui com populações tradicionais ver que eles estão reivindicando leis que na realidade já existem então quando eu vou lá na constituição no artigo 215 e no 216 e falo de diversidade étnico-cultural e falo lá que os planos culturais eles têm que ser construídos e que eles têm que ser investidos políticas públicas para garantir exatamente o que? Valorização da diversidade étnico-cultural eu estou falando que eu sou esse povo eu não sou um povo de história única né eu sou exatamente um povo que tem uma maravilhosa e é importante colocar que isso é maravilhoso é maravilhoso uma maravilhosa diversidade étnico-cultural nós não somos iguais nós não somos CPFs rótulos graças a Deus então é muito importante toda vez que eu venho numa audiência pública onde a gente está em defesa de uma população tradicional eu digo e agradeço muito porque o que hoje nos dificulta realmente a garantir direitos principalmente para as futuras gerações é essa visão não ecológica de não ver o outro como ele realmente é de não garantir esses direitos eu tive a oportunidade esse ano de vir aqui nessa casa falar esse ano os jovens escolheram o parlamento jovem escolheu exatamente diversidade étnico-cultural e falei do lado da Célia da indígena Célia Jacriabá uma figura realmente fantástica que fala hoje pelas populações indígenas com a propriedade do lugar que ela sabe e que nos enriquece a cada encontro e não só Nalva com os ciganos Célia Jacriabá com os indígenas temos tido a oportunidade de dialogar também com todas as populações tradicionais porque lido com questão de território principalmente para as comunidades tradicionais à beira do Rio São Francisco e nesse território de grande diversidade que é Minas Gerais e sempre 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 aprendendo muito porque a diversidade nos ensina ela é um saber ela é uma riqueza eu gosto de dizer isso porque nós todos estamos perdendo muito com a dificuldade de ver este lugar que não é só de reconhecimento de direitos é de reconhecimento é de valorização da diversidade étnico-cultural de todos nós por isso é que eu digo e repito é uma perspectiva ecológica que a gente precisa dela porque a gente precisa garantir isso para as futuras gerações nós não podemos fazer morrer aquilo que a gente tem de mais rico que somos nós seres humanos só faz sentido todo o arcabouço jurídico todas as falas todos os lugares comuns só fazem sentido para que a gente possa usufruir dessa riqueza e dessa convivência então eu tive que fazer esse parênteses para chegar aqui onde eu acho é responsabilidade do Estado sim e temos que colocar o Estado aqui municípios principalmente onde estão esses territórios Estado de Minas Gerais e também o Estado brasileiro como responsáveis por reproduzirem histórias únicas a favor de privilégios única e tão somente do poderio econômico e de pessoas que retém território um país com o país talvez com a maior concentração de terras que existe com o povo que vive aí há muito tempo todos esses municípios que foram citados aqui todos eu já tive contato com todos estão ali naquele território há mais de 10 anos no mínimo no mínimo então nós não estamos falando de populações que elas têm direitos reconhecidos inclusive instrumentos novos que foram criados aí para poder garantir que todas as pessoas que estavam nesses territórios até territórios privados em 22 de dezembro de 2016 é o caso da lei 13465 eles têm o direito à regularização territorial eu posso falar dessa lei mas a gente até fala para chamar atenção e ver se a gente consegue encontrar instrumentos de realmente reconhecer que o território é a ponta do iceberg da falta de direitos que existem nesses territórios o saneamento básico a segurança a saúde a educação ela 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 acostumou-se a vê-la com uma ponta né que mais aparece mas nós estamos falando de uma série de outras situações que ela vem é é é é é é é é ser recusadas aos pobres ciganos por causa do estigma por causa da história única e isso então a gente tem que ver que nós precisamos desconstruir essa realidade e realmente garantir esses direitos eu acho que essa casa pode sim contribuir muito é 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 que a cultura cigana seja valorizada como deve ser então é importante o debate de ter um dia o dia cigano como a associação e vocês estão reivindicando porque eu entendo que é trazer para a nossa realidade né aquilo que é é a gente tem que ver mesmo como tem que ver o respeito a essa diversidade étnico cultural nós não temos o direito de dizer como as pessoas tem que ser tem que tem que se comportar ou tem que fazer é o contrário o que a lei garante é o contrário o que a lei garante é que as pessoas tenham o direito de ser exatamente o que são e e viver dessa forma agora eu não posso retirar direitos porque eu não quero não quero reconhecer que aquilo existe não é então é isso que a gente precisa encarar e acho que nesses municípios principalmente onde a gente tem territórios públicos e aí cabe aqui para quem é da área jurídica a gente fala a defensoria fala de lei 13465 e eu fiz ofício para todos esses municípios dizendo para eles que eles têm que regularizar esse território mas no caso de todas as populações tradicionais a gente tem a convenção 169 que tem status constitucional e que obriga todos esses entes federados a proteção da posse mas não é uma questão única e exclusiva dos povos ciganos essa dificuldade de reconhecer território para populações tradicionais isso é algo que a gente precisa desconstruir é importante falar sobre isso porque para que esses instrumentos legais que já existem eles possam realmente ser reconhecidos nós vamos precisar falar sobre isso o tempo inteiro e obrigar o cumprimento da lei e a regularização desses territórios como defensora eu não posso vir aqui pedir que sejam feitas novas leis a gente tem que pedir que sejam cumpridas essas leis se essa casa puder fazer qualquer iniciativa até mesmo legislativa que reconheça toda essa diversidade cultural na especificidade que tem e com isso obrigue mais ao reconhecimento dessas populações tradicionais eu entendo que são medidas que elas são bem-vindas porque precisamos falar sobre isso sempre precisamos falar e garantir que essas populações tradicionais sejam efetivamente respeitadas então todas as instituições elas têm e devem ter esse compromisso agora superar essa falta de oportunidades e superar o preconceito é uma questão de realmente termos uma perspectiva de fato ecológica que nos garanta diminuir privilégios e efetivamente reconhecer os direitos eles estão aí e eu tenho mesmo Leninha e aqui eu falo pessoalmente porque eu entendi que a sua última fala ela é uma fala até porque estou nesse projeto de lei e você sabe como que a defensoria pública tem acompanhado essa questão da regularização fundiária para e passo com todos esses projetos de lei que tramitam nessa casa e muitas vezes com intensa e responsabilidade e que contamos sim com a comissão de direitos humanos para que esses debates sejam feitos porque não podemos mais pensar em garantir em retirar populações tradicionais dos seus territórios tradicionais para investimentos econômicos na mineração investimentos econômicos na na ofensa ao nosso meio ambiente em tudo aquilo que os nossos rios nós estamos aqui nas monoculturas e os nossos rios Minas Gerais ela hoje devia todos nós devíamos levantar de luto devíamos levantar de luto dois rios centrais e eu eu tenho eu não tive muito tempo que eu tive em Pirapora mas eu tenho até sabe medo de ir para aquela para aquela região porque sou realmente apaixonada pelo Rio São Francisco por essa riqueza que a gente tem porque ele garante a vida de muitas pessoas e ali ele é visto como um ente o ente querido o avô o ancestral de toda aquela população e eu não sei como que o nosso Rio São Francisco hoje está e tenho medo de encontrá-lo adoecido e isso me dói profundamente e eu acho que é importante falar sobre isso e é por isso que eu estou dizendo isso nessa reunião de hoje para tratar dos povos ciganos porque eu entendo que é dessa irmandade que nós temos que falar das populações tradicionais hoje em defesa de um direito máximo que é o de todos nós o de viver neste planeta com qualidade de vida e permitir que as futuras gerações assim também sobrevivam nós temos duas inscrições nessa parte do debate nós vamos ouvir as duas inscritas e depois a gente passa para as considerações finais e para os encaminhamentos dos requerimentos que foram oriundos do debate aqui trazido dos encaminhamentos dessa audiência então a gente vai ouvir agora é Mara da Mota Rocha ela é do acampamento cigano de Santa Bárbara Mara pode usar esse microfone aí boa tarde a todos o nosso prefeito não está aqui não mandou nenhum representante mas eu queria deixar bem claro Santa Bárbara eu queria deixar bem claro que ele nos tirou de uma área que o antigo prefeito Toninho Timbira nos colocou no bairro São Veríssimo nós não invadimos nós pedimos ordem para estar para estar acampando nesse loteamento aí o Toninho Timbira ele tinha já tinha assinado com todos os vereadores tinha assinado um outro terreno para a gente estar ficando para para estar passando a gente para um outro terreno já tinha o nome do acampamento e tudo certinho só que ele não não ganhou a outra eleição nem entrou o Ledes e ele deixou já deixou esse encaminhado e o Ledes não cumpriu com isso ele não cumpriu com com o projeto que já tem lá há mais de oito anos tem esse projeto lá aí quando foi feita a praça no lugar onde nós estávamos em vez do Ledes nos mandar para esse local que o outro prefeito já tinha arrumado as vereadoras já tinham assinado eles nos mandou para o antigo matadouro em área de risco até mesmo de barragem entendeu lá não tem assim saneamento básico a gente tira água de poço artesiano mas é água que vem do rio de um rio poluído onde desce esgoto de hospital de casas nós não temos luz entendeu e ele o que ele falou para a gente o único lugar que tem para pôr vocês é aqui não tem outro lugar sendo que tem sendo que foi assinada essa pauta na prefeitura para a gente poder ter um terreno já tinha até o nome o acampamento já tinha até o nome que o nome do meu tio que já faleceu o senhor Jair sabe e ele falou para a gente que não tinha outro lugar e tem e ele está encobrindo isso ele agiu de má fé com o nosso povo e nosso povo que elegeu ele se ele está na prefeitura agradeça ao nosso povo cigano que deu o voto para ele nós todos ajudamos a ele estar na prefeitura e ele está nos pagando com isso olha lá hoje hoje nós somos nove famílias mais ou menos umas 45 pessoas inclusive a gente tem uma pessoa que é acamada tinha meu avô que faleceu fazer hemodiálise tem três meses que ele faleceu e precisou também de estar fazendo um lugar apropriado para poder fazer a hemodiálise tudo eles não queriam liberar isso precisou da Nauva estar entrando com o processo para eles poderem liberar para o meu avô fazer esse hemodiálise porque na barraca não tinha condição de estar fazendo entendeu então a gente está assim a mercer da sorte porque está correndo risco a Vale está tentando arrumar a barragem só que a gente ainda corre risco nessa época de chuva que não está arrumada a gente não dorme de noite entendeu a gente fica preocupado porque a gente tem criança tem idoso né e também assistente social de lá Solange nos discriminou nós fomos pedir cesta básica ela mandou minha tia vender os dentes para comprar manda a gente trabalhar na horta da prefeitura para poder ganhar cesta básica a horta não fornece nada somente a cesta meia cesta básica entendeu então nós não somos bem tratados nós não somos bem tratados lá no caso da saúde e da educação eu não posso reclamar de nada a escola onde meu filho estuda ele é muito bem tratado houve discriminação houve com um moço da van escolar do transporte escolar teve a discriminação com meu filho a própria diretora resolveu esse caso porque eu não fiquei calada eu fui e denunciei mesmo a própria escola resolveu esse caso mas em questão do terreno já tem já tem essa pauta aberta já tem o terreno para poder realocar nosso povo e o prefeito não fez isso nos jogou para a área de risco como se a gente fosse um lixo só tem aqui para vocês ficar em área de risco a gente está a mecer a gente está a mecer da sorte porque são bichos peçonhentos é barragem é água poluída a gente queria ver o que ele pode estar fazendo por nós porque a gente não não precisa de ficar assim se já tem um lugar certo da gente ficar porque que ele está omitindo esse lugar tem um moço que está invadindo lá onde que nós estamos ele invadiu lá cercou o terreno ele foi na prefeitura ele foi na prefeitura e conseguiu um documento para poder estar plantando onde que nós estamos mas o estranho é que no mesmo ele está plantando lá onde que nós estamos e no mesmo lugar que era para ser doado para nós esse mesmo moço invadiu também entendeu então a gente está assim no nosso dizer não nos estamos acusando mas o nosso pensar é um laranja do perfeito ele está usando esse moço como laranja para poder expulsar a gente dali porque de pedaço em pedaço que ele está invadindo daqui a pouco ele está dentro do nosso acampamento e a gente vai para onde que a gente não mistura etnias entendeu ele está querendo expulsar a gente a força eu não sou boba não sou nós não somos bobos nós não temos estudos né nosso povo não tem estudo mas a gente também não é tão analfabeta a ponto de aceitar essas coisas porque foi lá um representante da prefeitura com a guarda municipal e perguntou se éramos nós que estávamos cercando o terreno quando nós falamos que não ele falou se fosse você a gente derrubar a cerca na marra mas como não é nós vamos procurar saber quem quem foi e está lá está plantando está construindo o barraco vai erguer casa a troca de que se o terreno que está lá para ser doado para a gente que foi ensinado pelo Toninho Timbira que está lá esse mesmo rapaz está invadindo por que isso é uma afronta com o nosso povo então nós gostaríamos que o senhor Leres tomasse as devidas providências que nós não somos cachorros para ficar jogados a mercer da sorte só isso que a gente pede do Leres Mara obrigada vamos ouvir agora a Arlinda Vieira da Paixão que é do acampamento cigano juiz de fora primeiramente boa tarde a todos gostaria de agradecer toda essa mesa que está a favor da luta do povo cigano nós estávamos acampado em juiz de fora já tem bastante tempo tem uns oito anos já que nós rediz naquela região que nós estava nós estávamos acampado na área da DENIT e tinha uma pouca tinha umas três barracas que não era da área da DENIT a DENIT demandou uma ordem de despejo para tirar nós de lá e não procurou nem entender nem por que porque nós estávamos lá mandou sair pronto acabou nós procuramos a prefeitura procuramos os direitos humanos de juiz de fora lutamos muito foram em umas três ou quatro reuniões na prefeitura mas nunca conversamos com o prefeito sempre eram outras pessoas pedindo o prefeito uma área para nós poder acampar porque nós não tinha outro lugar para ir aí perto do lugar que nós estávamos tem um campo de futebol e na beirada desse campo de futebol tem um espaço muito pequeno e muito estreito a prefeitura de lá falou que o único lugar dentro de juiz de fora que tinha para nós picar era essa área coubesse ou não coubesse nós que tinha que se virar as nossas barracas teve que diminuir dois metros em cada barraca para caber porque o espaço não cabia agora nós entramos em outra demanda porque é beira de um campo de futebol não estamos dentro do campo nós estamos na área que a prefeitura liberou para nós ficar só que a população do bairro não está sendo contra nós de maneira nenhuma inclusive a população do bairro saúde escola nós não temos que reclamar mas é um direito que a população do bairro tem reclama que nós ocupamos a área desse ficar em área de lazer mas no campo não o campo está livre mas o pedaço da área era onde eles estacionavam a carro agora botou nós nessa demanda com o presidente do bairro nós não sabemos o que fazer porque a prefeitura não demarcou outra área para nós ficar não deu segurança a nós de nada de queda que o pessoal do bairro fazer uma baixa assinada e tirar nós para onde nós vamos ser recolocados se chegar carro de polícia lá e demandando que nós temos que sair de lá para onde nós vamos ser recolocados nós só queríamos nós não queremos tomar nada de ninguém nós estamos na verada do campo porque o prefeito falou que nós podíamos ficar lá a única coisa que nós queremos é só uma terra que nós possa ficar sem correr o risco da população querer tirar de lá sem querer o risco de chegar uma polícia e falar que nós temos que sair de lá é só isso que nós queremos só o apoio da prefeitura com isso e o mais é o básico que é a saúde e a escola é só isso que nós estamos querendo e precisamos eu acho que é um trem que o prefeito tem capacidade de estar ao nosso lado dando força para nós nesse sentido e nós não estamos achando força de nada nós estamos lá sem saber o que vai ser resolvido é só isso que eu tenho para falar e agradeço são 30 famílias 30 barracas e no máximo tem umas 75 pessoas entre criança adulto mas é 30 famílias obrigada Arlinda até a convite da Nauva queria reforçar se Ribeirão das Neves e Biritec quiser falar alguma coisa trazer um pouco de como está o cenário lá três minutinhos mas é importante deixar registrado boa tarde a todos eu sou Itamar sou do acampamento São Pedro e Biritec presidente da Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesa do Povos Ciganos eu lembro muito bem que Freixo Vando tinha até isso gravado falei para o nosso procurador doutor Edmundo que o cerco para cigano em estado de Minas Gerais está se cada vez apertando mais fechando nós começamos com a luta em Biritec que a doutora Lenice e Freixo Vando acompanham nós desde o início e logo em seguida quantos ficaram sabendo que nós eu e a Nauva criamos uma associação e lutando pelos direitos do cigano estado de Minas Gerais veio juiz de fora gritando para o socorro veio conselheiro Lafayette Santa Barba e agora e Pedro Leopoldo e agora está vindo Ribeirão de Neves sai nós se for procurar prefeito ou vereador é porta fechada na nossa cara de certo que nem procuramos em Biritec prefeito nós nunca tivemos uma reunião com o prefeito sempre tudo bem vou tratar com o maior carinho uma hora é um procurador do município outra hora secretário de governo outra hora Daniel Monteiro que eu nem sei que cargo que ele tem lá na prefeitura é ele cadê ata nós temos ata do procurador doutor de mundo cadê do banheiro químico lá no acampamento São Pedro não tem nós tivemos uma reunião foi na Concep a senhora também estava no dia doutor Lenice o secretário de governo falou que o ministério público federal não podia atuar nos municípios não tinha direito de atuar nos municípios se nós não correr os órgãos públicos competentes da professoria pública o ministério público federal nós vamos ser expulsos igual nos vinhemos de outro país nós vamos voltar a ser expulsos de novo mas graças a Deus com pouco tempo de luta da associação estadual através do povo ciganos conseguimos conseguir um time que eu costumo falar que são um exército de Deus que veio para nos salvar são todos que estão aqui que veio para nos salvar nós então nós falo para todos as lideranças não vamos desistir se nós desistir pior vai ficar então nós temos que correr atrás nós temos que forçar se uma porta se fecha não vão tentar se abrir dez portas nós temos que forçar é preciso de recorrer o ministério público federal nós vai é preciso ter que denunciar nós vamos denunciar que nem em Beritê em Beritê na reclamação de som que está tendo lá em Beritê eu falei para o tenente se você quiser entrar no acampamento aquilo que não quiser obedecer você pode se agir eu sei que não vão ter problema com vocês uma vizinha ela colocou fogo lá e falou que era nós do lado do meu acampamento e falou que era nós que colocou tem vídeo dela nós temos áudio dela tudo aí agora e nos acusando foi inclusive também da prefeitura nós temos isso também a prefeitura que pediu nos moradores para chamar a polícia para nós toda vez que nós fizermos ligação para acumular ocorrência contra nós nos apresentou uma área para nós agora foi a pedida do ministério público federal a pedida para apresentar uma área para nós apresentou que nem acho que nem de carro nós poucos que tem carro para ir num ponto de começo mais próximo não tem como nós chegar lá escola nós temos que tirar os meninos da escola um posto de saúde nós temos que morrer lá porque não tem nós temos filmagem nós temos tudo filmagem tem foto de lá do terreno então isso lá principalmente a prefeitura de Ibirte está uma vergonha a prefeitura de Ibirte está uma vergonha e eu aviso todas as lideranças se nós não façamos a barra por voto da prefeitura nós vamos ser todo mundo expulso eles vão mandar nós de volta não sei de onde nós vimos nós vamos mandar nós tudo de volta para lá é só isso obrigado a todos boa tarde para todo mundo aí gente eu sou de Ribeirão das Neves e estou representando a turma da gente lá é Charles igual a escolaridade lá a gente tira os meninos da escola porque eles não respeitam muito as crianças da gente entendeu é muito discriminado saúde básica da gente lá também muito ruim entendeu quando chove lá entendeu ele não está certo porque o saneamento básico deles lá também são mesmo do nosso lado em Ibirte aliás da maioria dos ciganos eles não estão tendo um atendimento de saúde lá inadequado e escola lá parece que vocês estão com as crianças na escola com as crianças na escola então ele não está conseguindo mais pedir o apoio aqui do Ministério Público da Defensoria Pública dos deputados né que a Andréa de Jesus também são lá de Neves também né mas está pedindo um apoio para atuar no acampamento lá de Neves também eu quero agradecer aí pela gentileza então gente uma boa tarde a todos então eu queria dizer para vocês o seguinte primeiro agradecer a vocês pelo apoio para a gente aí entendeu então como a Mara dizia é a gente que eu e a Mara minha esposa a gente lá de Santa Bapa a gente queria estar fazendo ao contrário né está aqui agradecendo parabenizando o apoio da nossa autoridade da nossa cidade mas infelizmente isso no momento não está sendo possível então igual eu admiro ali o vereador ali de Conselho Lafayette parabéns para você viu então está aqui presente aqui apoiando a população cigana lá de Conselho Lafayette então eu queria ou então um dia com certeza eu vou ter esse prazer também está parabenizando o pessoal da minha cidade também que é a autoridade então é igual a Mara dizia então é só isso aí e mais obrigado a todos vocês viu então para encarar com a palavra a deputada Lenia primeiro a gente queria agradecer a presença aqui os convidados e convidadas para essa audiência a gente não pode aprovar os requerimentos hoje porque precisa de coro no mínimo três deputados ou deputadas como temos duas deputadas eu vou ler um pouco dos requerimentos se tiver algum a proposta que não foi acrescentada ou incorporada na proposta a gente escreve eu vou ler os que estão prontos e é bom lembrar que nós criamos essa frente parlamentar de defesa dos povos e comunidades tradicionais tem vários deputados que compõem essa frente parlamentar essas denúncias de violação de direitos humanos relatados nessa audiência deverão também ser fruto de a gente mandar pedido de explicação mandar no sentido da cobrança do prefeito local como é que está violando tanto o direito das pessoas acesso à energia à moradia decente a lugar para se viver então a gente pode pensar também em outras providências a partir do relato de todos aqui bom nós vamos mandar um requerimento que diz respeito a está assinado por mim a deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social C10 pedido de providências para priorizar reforçando a realização do diagnóstico técnico participativo acerca da situação dos ciganos no município de Ribeirão das Neves de modo a obter dados qualitativos sobre a realidade social dessa comunidade e propiciar o efetivo atendimento às suas demandas pedido de seja encaminhado também à mesa estadual de diálogos e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais pedido de informação sobre quais os casos já levados à mesa de negociação sobre conflitos envolvendo os povos ciganos do Estado discriminando-se quais se encontram atualmente em tratativas lá no órgão no órgão ou na mesa na mesa isso pedindo que seja encaminhado também ao governador Zema a pedido de providências para que sejam priorizados no Estado as ações inerentes à proteção e à promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais especialmente dos povos ciganos incluindo a garantia de acesso a serviços e políticas públicas em áreas como a saúde saneamento básico educação habitação e geração de renda nos termos demandados a esta comissão durante a audiência pública realizada no dia de hoje requer ainda que seja encaminhada a associação mineira de municípios AMM o Gilvan presidente da associação pedir de providência para que no âmbito de suas atribuições recomendem aos municípios que implementem políticas públicas voltadas para a promoção proteção de direitos dos povos ciganos especialmente no que se refere a garantia de acesso aos serviços públicos básicos e a criação de condições necessárias a delimitação e ocupação de territórios para essas populações é que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Birité Prefeitura Municipal de Santa Bárbara Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette Prefeitura Municipal de Juiz de Fora Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências para que implementem políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos dos povos ciganos especialmente no que se refere a garantia de acesso a serviços públicos básicos e a criação das condições necessárias à delimitação e ocupação dos territórios por essas populações que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de Educação pedido de providências para que sejam garantidas a inclusão de crianças adolescentes e jovens ciganos na educação formal bem como sejam realizados estudos necessários à implementação de unidade de educação especial direcionada a essas comunidades do Estado pedido de providência para propiciar a celeridade possível na tramitação do PL do Projeto de Lei 337-2019 de autoria do deputado Céline Citrocel que institui o Dia Estadual do Cigano e enviar os esforços necessários à conscientização dos pares quanto à relevância da aprovação da matéria considerando-se a grande contribuição que a futura norma trará tanto para o resgate da história e da cultura das etnias ciganas quanto para a inclusão social destes povos no Estado de Minas Gerais e tendo em vista também a completa adequação do mencionado Projeto de Lei nº 22858-2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual ou seja obedece o critério de autossignificação previsto no artigo 1º obedece a determinação da realização de consulta e audiência pública com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas ao segmento e por aí vai nossa justificativa para dar celeridade ao Projeto de Lei que está aqui na Casa para instituir o Dia do Cigano 24 de maio não é isso? 24 de maio isso que seja encaminhada ao IBGE no Rio de Janeiro onde está a sede pedir de providência para analisar a implementação da pesquisa de dados estatísticos referentes aos povos ciganos em suas diversas etnias como forma de contribuir para a elaboração de políticas públicas eficazes direcionadas a esta população que também seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES em Belo Horizonte pedir de providência para priorizar a pactuação e a implementação do plano estadual de políticas de igualdade racial por meio de destinação de recursos humanos operacionais e orçamentários para essa finalidade que seja encaminhada a CEMIG e a COPASA pedir de providências para evitar os esforços necessários a garantir o fornecimento de serviços básicos de energia elétrica e saneamento às comunidades tradicionais do Estado e particularmente aos povos ciganos nos termos debandados a esta comissão durante a audiência pública realizada na data de hoje há mais algum requerimento? talvez procurar consultoria aqui no fundo para a gente elaborar por favor você pode falar no microfone? não, eu queria só reforçar a questão de Santa Bárbara porque nós não tivemos por causa do tempo eu tive que cortar mas no dia 5 de 4 de 2019 32 entidades assinaram uma carta de apoio à comunidade tradicional Calom cigana de Santa Bárbara eu queria reforçar aqui a reivindicação da Mara e do esposo dela porque é muito sério o que aconteceu a gente está falando aqui da prefeitura mas eu acho que no caso de Santa Bárbara ela vai muito além da prefeitura a responsabilidade também é da empresa mineradora Vale pois essa comunidade está na área de autossalvamento ou melhor entender na área de risco de morte da mineradora que já está no nível 3 que é de alta periculosidade essa carta foi redigida de iniciativa da Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesa dos Povos Ciganos e das demais entidades na semana seguinte e na verdade sabe-se que houveram várias visitas mas nada aconteceu até agora nós estamos vendo o depoimento aqui da Mara inclusive na época na ocasião o seu sogro ainda era vivo seu avô ainda era vivo porque precisava fazer hemodiálise em uma situação de risco e aí eu queria só ler essa parte inicial da carta que diz o seguinte a comunidade tradicional Calom Cigana atualmente abarracada na área do antigo Matadouro município Santa Bárbara Minas Gerais precisa de um novo espaço para a realocação emergencial da comunidade uma vez que vive as margens do rio muito próximo a barragem de Congo Soco na semana passada essa barragem de responsabilidade da mineradora Vale teve um nível de emergência elevado ao nível 3 máximo de risco que indica ruptura a qualquer momento na última sexta-feira então 29 no caso do mês de março a população do município passou por simulação de rompimento da estrutura e a comunidade Calom composta por 15 famílias teve muita dificuldade de deslocamento para o ponto de encontro em função da distância e da condição física dos moradores idosos acamados e muitas crianças os direitos sociais previstos no artigo sexto da constituição de 1988 devem ser garantidos as comunidades ciganas em situação de risco ou de vulnerabilidade social dentre esses o direito à moradia e à segurança fechando considerando a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais PNPCT que em seu artigo primeiro diz o seguinte primeiro garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos obras empreendimentos esse é um caso de afetamento direto e de risco altíssimo então eu peço providências emergenciais aqui das autoridades obrigada obrigada olha só vamos ver como é que a gente transforma isso no requerimento mas eu estou entendendo que a defensoria e o ministério público também nesse caso de Santa Bárbara a gente verificar quais são os instrumentos que a gente tem para pressionar ou para cobrar ele me lembrou de um requerimento que inclusive foi fruto de nossa indagação na sabatina com o secretário de segurança aqui na Assembleia Fiscaliza que é sobre o tratamento que os policiais militares dão para os povos e comunidades tradicionais nós já fizemos isso mais de uma vez reiteradas vezes recomendando ao comando da polícia e ao secretário de segurança que essa parte do direito humano na corporação precisa ser revista no sentido da formação e da compreensão dos povos tradicionais naquilo que diz respeito a sua luta legítima principalmente pelos territórios então a gente reforça aqui o requerimento para a secretaria de segurança ou para o comando geral da polícia reportando ao Assembleia Fiscaliza de como vem sendo feita a formação dos policiais e da corporação com relação aos direitos humanos entendendo que os extratos são recorrentes que às vezes as violências são recorrentes e que às vezes fica muito impune de qualquer forma a gente tem recebido a gente recebe também na comissão denúncias de maus tratos de violência mas a gente reforça mais uma vez através de um requerimento da comissão de direitos humanos para o comando geral da polícia no sentido de repensar a abordagem e o tratamento com os povos e comunidades tradicionais enfim muita coisa mas eu indago aqui os convidados se querem ainda apresentar todo mundo quer? era importante aproveitar a fala do senhor eu queria ouvir se no caso de Santa Bárbara que falou de uma situação de trabalho forçado trabalho em troca de cesta básica se a gente pode levar isso para o Ministério Público com notícia crime porque é um trabalho análogo a escravo por parte da prefeitura e é racismo institucional crime duplamente que o prefeito precisa responder os demais casos como que a gente já sai daqui encaminhado que o Ministério Público vai atuar exatamente tem que ser encaminhado como notícia crime eu acredito que o relatório dessa audiência pública o relatório vai ser encaminhado aos órgãos competentes inclusive ao Ministério Público e o relato ele deve ser encaminhado como notícia crime com relação à situação da comunidade eu mesmo estive lá também com a senhora Mara tinha uma estava ali fora agora saiu e a situação ela é de risco a área se encontra numa zona me parece que de segurança secundária não é? exatamente e isso e um encaminhamento que eu que eu entendo adequado à Comissão de Direitos Humanos é enviar um ofício para a Vale no sentido de requerer a disponibilização de uma outra área a salvo do eventual rompimento da barragem de gongo-soco que todos conhecem a situação foi amplamente divulgada e que colocou em risco essa comunidade que como a Mara colocou tinha sido levada para o antigo matador da cidade por uma ação do prefeito municipal né? então também isso também deveria ser objeto de um da expedição de um ofício para o prefeito municipal com vista de disponibilização de uma área né? acho que a responsabilidade aí é tanto da Vale que gerou um risco superveniente quanto do prefeito municipal que levou a comunidade e eles relataram que não conseguem nem dormir porque eles temem que possam não ouvir a sirene no caso de rompimento da barragem do Gomuço e que a própria atividade que eles exercem de maneira tradicional a confecção daqueles tachos bonitos foi interrompida lá porque eles tem receio de que isso atrapalhe ouvir a sirene no caso de rompimento da barragem então há outros danos associados a essa questão territorial os fazeres da comunidade eles se encontram interrompidos sem contar a sensação de contínua insegurança muitos relataram que estão fazendo uso de remédios para dormir e a responsabilidade da Vale com relação a isso é inquestionável eu acho que o envio de um ofício solicitando providências é uma medida adequada e eu entendo que com relação a notícia do trabalho forçado isso deve ser realmente encaminhado ao núcleo criminal do Ministério Público Federal agora o Leonardo quer deixar suas considerações ah esqueci o bom só temos que agradecer porque acredito que todos aqui estão felizes com com essa com essa audiência e acreditamos que vamos ter bons resultados e quero só reforçar o que a deputada disse agora há pouco a respeito das autoridades que realmente muitos 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 policiais não posso falar que são todos mas a maioria eles falam que nós ciganos nós somos agressivos nós somos mal educados não na verdade nós não somos na verdade nós sabemos respeitar todos todas as pessoas afinal de contas somos todos seres humanos mas a partir do momento que um cigano ele fica agressivo alterado pode ter certeza é porque aquele policial aquela autoridade ele exerceu o abuso de poder e a gente não se conforma de um policial dar um tapa no nosso rosto de um policial quebrar uma barraca derrubar ou nos acusar de certo tipo de coisa que de repente não fizemos então de repente se o nosso comportamento ele ele transparece um pouco agressivo é porque fomos realmente oprimidos fomos realmente desatacados e atingidos então de uma maneira que nós temos de repente é falar num tom um pouco mais alto de repente palavras torpes mas porque fomos provocados não que nossa cultura seja assim não que nosso caráter seja esse mas sim abuso de autoridade nós não estamos aguentando mais aguentando mais tem um caso recente agora um rapaz um ladrão entrou na residência dos meus filhos que estão até aqui e assim que ele entrou ele anunciou o assalto pediu ouro e não tem ouro e aquela coisa toda e conclusão colocou uma arma uma automática na cabeça da minha esposa disparou duas vezes porém a bala não saiu e deu tempo de meus dois filhos que estão aqui chegar na sala onde o rapaz estava e entrou em contato luta corporal com ele imobilizou o rapaz tirou a arma do rapaz e foi chamada a polícia a polícia militar veio chegando num batalhão para fazer a ocorrência o que aconteceu resulta que a polícia militar estava acusando meus filhos por agressão a um idoso porque o rapaz se não me engano tem 53 ou 54 anos que os meus filhos iriam responder processo porque eles agrediram esse rapaz em momento algum a polícia militar falou graças a Deus que não morreu graças a Deus que não matou a família e na casa estavam dois netos meus estava minha nora estavam filhos a minha esposa e foi através do meu sogro Hugo Caldeira eu liguei para ele ele tem um amigo na polícia militar é um coronel e explicou para o coronel o que estava acontecendo e esse coronel é uma pessoa que sempre nos ajudou e ele ficou indignado com a situação ligou para o batalhão e perguntou o que estava acontecendo aí se eles quase foram uma família assassinada e por que eles eram culpados por se defender através dessa ligação o tenente o sargento que estava lá já mudou a conduta e já começou a aliviar e começou a parar de culpar meus filhos que meus filhos na verdade não estavam errados ou seja se não houvesse essa ligação eu acho que hoje meus filhos estariam respondendo o processo por defender a própria família a não ser morta assassinada então assim quero deixar bem claro não somos contra as autoridades não somos contra a polícia civil a polícia militar a corpo de bombeiro pelo contrário nós agradecemos que eles estão na rua para defender a população mas infelizmente tem muitos no meio deles que quando tem o conhecimento que somos ciganos o abuso de poder vem e quando nós queremos falar algo para nos defender eles nos acusam isso é desacato autoridade você tem que ficar quieto infelizmente por falta de conhecimento acabamos ficando quietos acabamos sendo algemados e levando para a delegacia e chegar lá temos que explicar o que é e o que não é para que o delegado possa entender que nós somos vítimas isso é uma realidade no meio do Rom no meio dos Calom no meio de todos os ciganos aqui está a Valdinalva aqui está a família isso é infelizmente mas é uma realidade então a gente realmente as autoridades as deputadas se for possível que mande realmente isso para o comandante do batalhão para não sei qual vai ser o procedimento deles mas que dê uma palestra dentro do batalhão para que explique como deve ser o tratamento com os ciganos não que seja diferenciado mas sim que tenhamos os nossos direitos que não sejam violados agradeço obrigada indago ao Clever Alves ele também quer fazer suas conclusões finais de forma breve ok dia 7 a gente já está agendado a ida da coordenadoria das mulheres junto com a coordenadoria de igualdade racial lá em Ribeirão das Neves para tratar assunto relacionado à rede de enfrentamento à violência contra a mulher e vamos levar o ônibus Lilás e a gente já vai incluir o representante cigano através da Valdinalva vai nos indicar quem é o representante mulher mulher feminina para estar articulando junto com a prefeitura de Ribeirão das Neves então logo a gente agende com a Valdinalva a gente vai visitar fazer essa visita técnica do equipamento cigano uma coisa relacionada com a formação dos policiais a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social já atua já há bastante tempo na formação dos policiais através do curso de direitos humanos então a gente vai reforçar novamente essa questão junto à forma de atender a forma de abordar os povos e comunidades tradicionais em estado de Minas Gerais e ainda na questão do cigano eu já fiz diversas palestras nesses cursos de formação e a gente sempre abordava a questão do cigano respeito que deve-se ter com os povos ciganos muito obrigado e estamos continuamos a CEDES à disposição de vocês ciganos para a gente trabalhar em prol e responder às demandas que vocês estão nos apresentando neste diagnóstico participativo que estamos fazendo com vocês eu gostaria de conversar diretamente com o Ministério Federal na pessoa doutora Edmundo porque foi encaminhado um ofício da Prefeitura de Ibirité onde dando a resposta do ofício seus pedindo a regularização do terreno para os povos ciganos e lá esse ofício é totalmente discriminatório o procurador do município lá nesse ofício falam que nós estamos que a comunidade cigana está fazendo ameaças à comunidade local então nós gostaríamos de ter uma apuração dessa situação e também informar também ao Ministério Público Federal de que a senhora Ivani que persegue os ciganos ela ela é tia do sobrinho do prefeito do assessor do prefeito Paulo Teles o Moisés que começou essa perseguição incentivando essas mulheres a nos perseguir posteriormente usando o som da nossa comunidade ele é irmão do assessor Daniel Monteiro e uma vez quando essa Ivani chamou polícia por causa de um som de uma barraca e a polícia não quis fazer a ocorrência policial porque não via necessidade daquilo ela deixou bem claro de que elas foram orientadas que elas tiveram na prefeitura e foram orientadas a fazer sempre ocorrências policiais contra a comunidade de São Pedro de Ibirité desde quando elas se sintam incomodadas com a comunidade e também gostaria de pedir a CEDESE na pessoa do senhor Cléber Machado que repassassem também para o Ministério Público Federal para os direitos humanos assim como para a associação e para a casa para a comissão de direitos humanos passasse também o relatório técnico eu gostaria de ter esse compromisso do governo que a gente já tem esse compromisso está sendo muito ativo com a gente e no mais eu quero agradecer essa audiência pública aqui que eu sei que foi muito importante para a nossa luta porque essa audiência aqui serviu para denunciar essas arbitrariedades contra a comunidade cigana e quero dizer tanto para a comunidade cigana da etnia Calom Cinde e Rom que ciganos nós já provamos que somos agora nós lutando pelos nossos direitos nós temos que provar que somos brasileiros só isso doutora Ana Cláudia eu preciso antes fazer algumas pontuações eu estou como funciona esses encaminhamentos para a defensoria que foram colocadas várias denúncias especificamente a questão de Santa Bárbara eu estou recebendo essa carta aqui também como uma denúncia e para tramitar internamente a gente ver se alguém já teve o contato com esse tipo de denúncia lá dentro porque na defensoria nós não temos defensoria em Santa Bárbara mas hoje a gente tem um grupo que atende essas questões ligadas a esses empreendimentos minerários é preciso é preciso tentar localizar se isso já veio e também internamente tramitar essa esses encaminhamentos para dar a solução a isso e coloco isso porque acho importante dizer da necessidade que um órgão também ainda tão que com pouquíssima capilaridade como é a defensoria pública para atuar nesses locais vai precisar de realmente um compromisso das outras instituições até no fortalecimento dessa atuação em relação a essa questão do território que eu já tenho acompanhado em todas as comunidades com exceção de Neves que eu estou tomando conhecimento aqui hoje já fiz ofícios para os municípios a gente não tem retorno nenhum dos municípios então é importante entender que hoje uma atuação dessa eu tenho o procedimento aberto eu realmente tenho um receio e digo isso aqui sem nenhum receio de falar diretamente sobre isso de levar uma demanda dessa para o judiciário porque nós estamos exatamente num contexto onde o judiciário não tem sido exatamente o órgão que tem olhado essas questões de direito com a isenção que a gente pode aguardar principalmente porque são questões onde a gente tem envolvido discriminação e preconceito então é necessário dizer sobre isso porque eu entendo que quando eu digo que as instituições precisam realmente estar imbuídas de uma necessidade de enfrentamento eu entendo que esse relatório feito pelo Estado e que eu preciso realmente que ele seja encaminhado para a defensoria ele seja importante para que a gente tenha um laudo técnico que identifique as necessidades dessas comunidades é o primeiro ponto então eu gostaria muito já que nós estamos aqui reunidos para falar sobre esse assunto e fiquei sabendo também muito satisfeita que existe uma frente parlamentar que está cuidando da questão das populações tradicionais que isso seja também abraçado pela Assembleia no sentido de que a gente provoque a partir deste diagnóstico reuniões pontuais com esses municípios certo eu acho que é algo que na questão de enfrentamento ao preconceito às discriminações é preciso que as instituições elas se unam a defensoria pública tem e está fazendo a operação desse procedimento em relação a essas comunidades especificamente porque eu tenho atribuição de conduzir questões territoriais de regularização fundiária de povos e comunidades tradicionais mas como eu disse não é simples assim levar uma demanda dessa hoje para o judiciário nós que fazemos a defesa no processo processório e no caso de Birité até tivemos êxito porque foi caçada uma liminar processória foi suspensa no tribunal isso foi um ganho para essa comunidade mas a ação processória ela não está extinta nós não temos uma solução para ela e a judicialização de demandas como essa a gente que acompanha várias no território mineiro que envolvem aí comunidades tradicionais trabalhadores rurais ela não tem tido um enfrentamento que a gente poderia aguardar que vá realmente proteger esses direitos então quando eu disse precisamos falar sobre isso é porque a gente precisa realmente encarar que esses direitos eles são garantidos e que eles precisam ser refetivados por todas as instituições então dialogar com o judiciário é necessário sabe eu acho que enfrentar a questão não é só na audiência pública é levar essas demandas também de uma forma que permita que isso realmente ganhe um cenário que não seja só esse lá das barracas dos ciganos onde eles enfrentam não raramente a polícia militar invadindo às vezes até de madrugada horários não permitidos e sendo mais uma vez por uma instituição abusados e violados aí nos seus direitos são questões muito sérias e a gente como instituição tem que colocar que assim a possibilidade que a gente tem é limitada no sentido de não termos ainda uma instituição que consiga fazer frente a essas demandas coletivas da forma que deveria mas que estamos empenhados na questão do território em tentar dialogar com esses municípios que eu entendo que seria uma medida de primeiro plano necessária e nesse sentido eu peço mesmo a contribuição temos lá com o doutor Edmundo naquilo que foi possível até com o município de Ubirité esforçado para fazer esse diálogo acho que a partir dessa reunião é importante que a comissão de direitos humanos também viabilize nesses municípios esse diálogo eu entendo que isso é um encaminhamento que a gente pode tirar dessa reunião porque e junto com as instituições de apoio a sociedade civil a própria associação e todos aqueles que o Estado que hoje tem um diagnóstico dessas comunidades para sentar e ver o que a gente pode avançar sabe porque são demandas são obrigações a judicialização de demandas a favor de proteção territorial elas são demandas que elas não tem solução no judiciário a maior parte das ações civis públicas que a gente tem demandado pedindo esses direitos elas não são julgadas elas sequer tem audiência de conciliação elas são demandas que se elas não tem o efeito imediato de paralisar qualquer coisa e nesse caso liminares de reintegração de postos de desocupação elas ficam ali como se aquilo não tivesse importância então como que nós vamos fazer que esses assuntos sérios eles tenham importância eu acho que essa é uma pergunta que eu deixo aqui porque entendo que todos nós estamos comprometidos em realmente buscar soluções e não apenas falar de problemas a defensoria pública está à disposição eu tenho a modesta atribuição única e exclusiva de lidar com questões de regularização fundiária nesse aspecto eu estou à frente dessas demandas e conto aí com o estado nos enviando essas informações com a assembleia na possibilidade da gente realmente ter aí não só reunião com os municípios mas falar mais desse assunto para que inclusive as outras instituições também se sintam responsáveis naquilo que é o seu papel de realmente reconhecer esses direitos deputado eu queria só fazer um comentário sobre a menção ao ofício que a Valdinal fez esse ofício chegou eu me encontrava de férias eu abri o procedimento aqui o procedimento é eletrônico e o colega Helder Magno que é o procurador regional dos direitos do cidadão ele se encontrava substituindo no meu ofício e ele inicialmente considerou que o município se comprometeu com a realização das obras necessárias como instalação de banheiros que você mencionou e terraplenagem e requisitou ainda está no prazo para a resposta do município que em 30 dias a prefeitura de Ibirité informe as medidas adotadas ou por adotar para a concretização da regularização fundiária do terreno cedido à comunidade cigana encaminhando o cronograma que contém as datas das etapas da regularização e outros documentos pertinentes só para dar uma resposta sobre exatamente sobre esse ofício que você mencionou e agora está no prazo de resposta do município doutor Edmundo esse pedido de 30 dias seria aquele ofício já foi a resposta que nós demos para vocês que aquele terreno não tem acesso a moradia depois desse só para tirar dúvida ele ele encaminhou esse ofício aqui para a prefeitura no dia 23 de outubro depois disso chegou nos autos um ofício que a Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesa dos Povos Ciganos em que vocês relataram que eles disponibilizaram um terreno e que esse terreno era situado em um local sem nenhuma infraestrutura urbana e que portanto vocês não queriam então a partir de agora a gente inicia um trabalho novamente voltado a tratativas com o município para que outro terreno seja disponibilizado em um local com infraestrutura urbana ou a permanência de vocês no local onde vocês já se encontram há bastante tempo ótimo indago ao vereador se a vossa excelência quer só parabenizar vocês para mim essa audiência foi muito proveitosa e lá em Lafayette Ana Cláudia ela esteve lá com nós e nós estamos tentando contactar com o executivo por enquanto nós não conseguimos mas quando está comentando aqui se puder fazer tudo na boa fé é bem melhor nós estamos tendo dificuldade mas nós vamos continuar tentando e a questão da legalidade do terreno lá nós vamos continuar lutando para ajudar e a gente agradece muito a vocês todos aqui presentes viu gente foi muito bom que vai melhorar boa tarde a todos obrigada vereador Pedro agora Freijo Wander obrigado deputado Andréia deputado Andréia eu quero sugerir mais dois requerimentos primeiro fiquei feliz recebi uma mensagem aqui pelo celular que a nossa audiência aqui está sendo também acompanhada por ciganos lá na Amazônia no Pará vocês veem a importância da gente estar lutando aqui porque agora inventaram esse tal de internet então tem transmitido aqui pela TV Assembleia mas também pela internet inclusive deputadas Leninha e Andréia a professora doutora Cláudia que é cigana professora na Universidade Federal do Pará me pediu para colocar um requerimento aqui que eu achei ótimo que nós estávamos esquecendo um requerimento da Comissão dos Direitos Humanos de todas as forças vivas que estão aqui endereçado a Secretaria Estadual da Educação e as Secretarias Municipais de Educação exigindo a criação de um programa de capacitação dos professores e das professoras da Rede Pública Municipal Estadual sobre as culturas ciganas achei ótimo esse requerimento aqui e um outro requerimento também para se criar eu não sei a quem que vai ter que endereçar isso aqui mas para se criar também um programa de capacitação para as conselheiras e os conselheiros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente sobre as culturas e o jeito cigano na C10 então beleza então eu queria adiantar isso aqui que eu achei ótimo esses dois requerimentos aqui necessários nas considerações finais aqui não saiu aqui eu queria que denunciar e repudiar uma ação super truculenta da Polícia Militar de Minas Gerais no acampamento cigano aqui em Belo Horizonte no bairro de Céu Azul quando me mandaram o videozinho da televisão eu achei um absurdo um mega aparato repressivo em cima das simples tendas lá dos ciganos dizendo que era por causa de uma uma suspeita lá montar uma operação de guerra em cima e quero repudiar também um apresentador de televisão aqui de Belo Horizonte que fez um comentário fortalecendo a criminalização do povo cigano isso é lamentável e depois também não saiu aqui ainda deputadas André de Jesus e Leninha eu quero aqui alertar uma coisa que nos deixou muito indignado que nos dois últimos anos o prefeito de Ibirité o senhor William Parreira com os seus secretários lá entraram inclusive na justiça pedir o liminário de reintegração de posse e aí nós vimos no processo lá para confiscar do povo cigano que está lá há mais de dez anos para repassar o terreno lá no barra de São Pedro para uma empresa então nós já repudiamos eu queria mais uma vez repudiar isso aqui espero que o prefeito William Parreira de Ibirité já tenha aberto mão dessa ideia horrorosa e agora já que já tem decisão inclusive de três desembargadores não é não o terreno aonde está o acampamento cigano lá de São Pedro em Ibirité se a prefeitura não arrumar um outro terreno melhor e tal é melhorar a infraestrutura daquele ali e não é inadmissível retomar aquele terreno ali para repassar para a empresa queria registrar isso aqui queria também deputadas comunicar aqui que os vídeos dessa audiência aqui nós vamos disponibilizar num trem chamado Youtube na internet no canal Frei Gilvander e a luta pela terra e por direitos para fortalecer essa luta tão sagrada e necessária dos queridos povos ciganos e a última coisa aqui eu estou com vontade de sugerir mais um requerimento mas aí para ser mais humilde eu queria perguntar para o doutor Edmundo para a doutora Ana Cláudia e para as nossas duas deputadas Andréa de Jesus e Leninha aqui estou sentindo necessidade de uma uma atuação mais incisiva no caso específico aqui da comunidade cigana lá de Santa Bárbara eu fiquei muito comovido com o depoimento que a Mara e o companheiro dela fez aqui e a experiência demonstra que mineradora Vale não escuta diálogo não escuta recomendação então minha proposta é o seguinte que tal o Ministério Público Federal a pessoa do doutor Edmundo e a Defensoria Pública a pessoa do doutor Ana Cláudia junto com as deputadas da Comissão dos Direitos Humanos entrarem com uma medida judicial para exigir judicialmente que a mineradora Vale se não tem que compre um terreno adequado para todas as famílias do acampamento lá porque não é possível um trem desse além de estar lá sendo desrespeitado pelo Poder Público Municipal pelo prefeito agora não pode nem dormir porque a barragem lá em Santa Bárbara está na cabeça do pessoal então deixo isso aqui e mesmo que o Poder Judiciário não acolha nós vamos ter um exemplo de uma medida de um recurso judicial mais um na defesa dos povos ciganos aqui é isso aqui e obrigado a todo mundo parabéns a todo mundo que participou aqui contem conosco e com a Comissão Pastoral da Terra nessa luta que é uma luta que o Deus da vida fica feliz obrigado obrigada vamos concluir a Santa Bárbara quer falar alguma coisa a Mara Mara um minuto um minuto Mara desculpa eu tenho uma consulta médica eu estou um pouquinho atrasada para ela eu queria deixar aqui a Comissão de Direitos Humanos acatando todas as sugestões e o povo cigano entender que além da Comissão de Direitos Humanos dessa frente parlamentar e a gente vai é lógico vocês estando aqui falando é bem diferente a gente sempre falando que a alteridade o povo é que precisa falar nós estamos aqui para representar mas cada vez mais o povo tem que vir ocupar esse espaço e falar da vida é muito mais legítimo e aí a gente fala enquanto mulher enquanto mulher negra mulher das quebradas mulheres da zona urbana e rural mas o povo cigano estar aqui hoje foi muito significativo e importante então dá força para a gente fazer o que a gente tiver que fazer enquanto Comissão de Direitos Humanos propor para a frente parlamentar algumas desses encaminhamentos que foram para ganhar força política de vários deputados que também estão apoiando a luta do povo tradicional então assim todo mundo fique com Deus um abraço e a gente segue junto na luta muito obrigada eu preciso sair mesmo tá obrigada Mara Mara para a gente finalizar só para complementar em questão da Vale o engenheiro esteve lá nas barracas está com projeto está fazendo a manutenção da barragem mas ele mesmo alegou que em período de chuva ele não poderia garantir nada que estava em risco da mesma forma e outra coisa incluindo a educação de Santa Bárbara eu estive conversando com a diretora da escola onde meu filho estuda e ela pediu para o Ministério Público estar enviando uma pauta para poder fazer o estudo da nossa cultura na escola onde meu filho estuda porque eu pedi isso para ela então ela só está esperando um aval que ela não pode ela não pode incluir esses estudos sem o Ministério da Educação aprovar que vai fazer o estudo da nossa cultura Obrigada, Mara Gente, já vamos finalizando Eu queria só me despedir como Cedefes também representante Eu queria em primeiro lugar parabenizar a luta dos povos ciganos a todos que aqui estão representando entidades instituições mas em especial os representantes das comunidades ciganas que aqui estão a gente sabe o sacrifício que foi para vocês estarem aqui as dificuldades que foi para vocês estarem aqui eu queria como o Cedefes e a CPT também tem participação na frente parlamentar dos povos tradicionais eu queria que oficialmente os ciganos fossem convidados a participar porque até agora só estão mesmo presentes os indígenas e os quilombolas então eu gostaria que vocês convidassem os ciganos para participar também da frente e eu queria dizer o seguinte gente eu acho que ficou aqui como consenso que é prioridade a regularização fundiária territorial mas é força tarefa aqui eu acho que todos tem que sair com isso aqui gente da construção de banheiros de banheiro feminino e masculino nos acampamentos isso é prioridade zero pensem em todos vocês que aqui estão se vocês não tivessem um banheiro para utilizar isso é muito grave essa é a realidade da maioria dos acampamentos ciganos então eu peço eu rogo a vocês que no requerimento seja colocada uma força tarefa zero com relação a construção emergencial dessa infraestrutura mínima junto das prefeituras eu queria reforçar isso muito obrigada obrigada entre as falas aqui a gente percebeu que tem alguns projetos de lei que precisam ser construídos pelo menos a cultura que nós temos na gabinetona com as vereadoras e com a deputada federal Áurea Carolina e eu aqui como deputada estadual a gente constrói conjuntamente todas as iniciativas de projeto de lei a gente pode pensar juntos esses projetos de lei que são necessários falar aqui da indumentária pensar num programa de educação que atenda a educação específica para os povos ciganos a atuação com outros parlamentares da casa para que as pautas dos ciganos também estejam presentes na frente não é uma decisão isolada mas tem que ser uma decisão coletiva de todos os parlamentares da casa pensar em programas de geração de emprego de renda são coisas que já estão previstas em lei como a doutora Ana Cláudia trouxe e que a gente precisa fiscalizar e cada vez mais cobrar do Estado que ele se comprometa a nível estadual e outros desafios a gente também terá que é o repasse para os municípios enquanto o Estado não fizer repasse para os municípios o argumento do município para dar respostas para as coisas pontuais tem sido essa o Estado está devendo então a gente não está conseguindo manter o mínimo então nós temos uma longa jornada que a gente precisa deixar isso muito nítido essa força popular essa força de quem está fora é que vai nos ajudar tanto é nas instituições do judiciário ministério defensoria mas também na nossa atuação parlamentar precisa de fato de uma força externa para a gente conseguir avançar no que é direito e está previsto em lei e o que ainda não está previsto em lei o plano de regularização acho que foi apresentado aqui na casa e a gente tem a oportunidade de fazer emendas que o plano é do executivo é do governador então à medida que a gente fizer emendas a gente também precisa dessa força para que essas emendas sejam aprovadas então ainda fica mais um convite que essa participação cotidiana que nos ajude a avançar em regularização das políticas para finalizar gente agradecer e eu gostaria de incluir na ata antes de fechar a ata que a gente recebeu a carta de apoio da comunidade tradicional Calom de Santa Bárbara e ela será anexada nos ofícios nos requerimentos pedido de informação que sair dessa casa será anexada essa carta informando a situação de Santa Bárbara relacionada ainda ao crime praticado pela Vale que continua cada dia mais aparecendo novos casos de pessoas atingidas comunidades tradicionais atingidas e agradecer a todos que vieram a todas que vieram é sempre um desafio para a gente trazer pautas para essa casa que estão relacionadas ao racismo doutora Cláudia trouxe isso e eu não tenho dúvida que o meu papel aqui é esse nós não não tem nenhuma audiência pública já fizemos mais de 40 audiências públicas nessa casa da Comissão de Direitos Humanos em defesa das mulheres que o meu papel aqui é sim reverberar todo o racismo institucional estruturante que nos coloca fora dos espaços de poder por isso mesmo nós somos minoria nessa casa somos três mulheres negras que pela primeira vez tem cadeira nessa casa então tem muitas pautas que nunca chegaram aqui porque os nossos corpos não estavam aqui então a gente está aqui para incomodar para trazer e denunciar que o racismo ele só continua porque o Estado se beneficia com isso o Estado se beneficia colocando pessoas racializadas subordinadas e sem direitos e quando a gente fala de racismo é toda essa população tradicional todas as comunidades tradicionais que são vítimas também do Estado então por isso nós estamos aqui para denunciar e fazer o que é possível dentro do nosso tempo nós estamos aqui chegando agora mas tem muitos aqui que estão há anos aqui se beneficiando com esses privilégios que a senhora mesmo trouxe na sua fala agradeço a todos que vieram audiências não sei se a gente conseguiu traduzir acho que tem gente que está vindo pela primeira vez é difícil a casa tem um regimento tem uma linguagem que às vezes é difícil até traduzir o que nós estamos dizendo mas plano de regularização direito de ter terra direito de território a gente pode construir junto mas a gente precisa exigir que o governador do Estado se comprometa com essas pautas a gente não constrói sozinho o parlamento não constrói nada sozinho aqui a gente precisa de outros parlamentares então espero se tiver alguma dúvida estou à disposição para tirar a dúvida para entender o que foi essa audiência e encerro nossos trabalhos cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares que tiveram aqui das convidadas e dos convidados presentes e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada aplausos aplausos